Ora então, muito bom dia, íamos dar então início à reunião ordinária pública do dia 23 de fevereiro de 2017. Bom dia a todos, público presente. Então entrávamos no primeiro ponto, audição do público, Felipa Mendes. A senhora não está presente, vamos passar ao ponto 2. Ferido antes da ordem do dia, algum dos senhores vereadores tem alguma questão queira colocar? Está? Está chovendo? Bem, mas consta na ordem de trabalho. Está, consta na ordem de trabalho. Ah não, está para ratificação lá. Não, está para ratificação. Na identificação. Faixa o seu veridade. Ora, bom dia a todos. Queria começar por perguntar ao seu presente da Câmara em que data é que recebeu o parecer da Comissão de Acesso aos Deputados Administrativos sobre o processo 605? 605. Como pode calcular, Sr. Vereador, não tenho esses elementos aqui agora comigo, não posso falar em datas. Agora, também lhe posso dizer, Sr. Vereador, se o Sr. Vereador queria incluir isso na ordem de trabalho, como o Sr. sabe, e para lhe dar uma resposta mais concreta, o Sr. Vereador, a tempo e horas, podia pedir para incluir isso na ordem de trabalho, e isso ia ser despedido na ordem de trabalho e dava-lhe as respostas todas concretas. Agora, perguntando-me assim em que data foi, não tenho documentos comigo, não lhe posso dar a resposta certa. Mas o Sr. Presidente tem consciência que recebeu o parecer? Sim, e depois. Muito bem. Dada esta resposta, e eu estou crendo que o Sr. Presidente da Câmara sabe perfeitamente quando recebeu o parecer, eu não quero precisar da data, mas sei que recebeu o parecer em meados de Janeiro, mais coisa, menos coisa, recebeu o parecer da Cava. Todos nós aqui na reunião de Câmara nos lembramos de um episódio que aconteceu por volta do mês de setembro, em que depois, enfim, das insistências que são conhecidas publicamente, sobre a não disponibilização de documentos e a ida à termo alistura, para além de outros documentos que têm sido solicitados à Câmara Municipal. Mas dizia eu que por volta de setembro eu questionei o Sr. Presidente da Câmara sobre a situação em causa e o Sr. Presidente da Câmara referiu, abanando uns papéis, dizendo que não dava aos documentos porque tinha o parecer da Cava. Isto em setembro. O Sr. Presidente da Câmara afirmou aqui, eu questionei para ler o parecer, não sei se estão recordados isso, e o Sr. Presidente da Câmara abanou os papéis, não, eu tenho aqui o parecer da Cava. E quando eu lhe mandei ler o parecer, o Sr. Presidente da Câmara não leu porque efetivamente não tinha parecer nenhum. Ou seja, nem tiu deliberadamente sobre uma questão colocada e sobre um documento importante. Esta é a realidade. E sabem porquê? Porque o parecer da Cava, tal qual como nós temos vindo a afirmar ao longo de várias reuniões, ainda não tinha sido emitido o parecer da Cava, apenas foi emitido e aprovado em janeiro deste ano, de 2017. Mas o Sr. Presidente da Câmara com os papéis no ar a fazer dos outros todos, enfim, ignorantes. O Sr. não tinha parecer nenhum. O parecer chegou, efetivamente, recentemente. E neste episódio todo, porque há aqui questões de transparência, há aqui questões que têm a ver com o Estado de Direito, há aqui questões em que as pessoas que exercem cargos públicos, nomeadamente o Sr. Presidente da Câmara, têm que perceber que têm que cumprir a lei. E não pode andar aqui com prepotências relativamente a esconder aquilo que é ou deve ser do conhecimento público. Porque isto é uma questão muito séria. Isto tem a ver com o relatório de contas da Termalistura de 2015, relatório de contas esse, que nós já dissemos e provámos, mas queremos ir mais longe, em que os resultados foram viciados. Os resultados do relatório de contas da Termalistura do ano de 2015, porque dos outros anos ainda não temos elementos do que nos ofereceram, foram viciados estes dados. E para além de serem viciados, se bem se recordam, inicialmente disponibilizaram-nos alguns documentos. E nessa disponibilização de documentos, ficou provado que havia irregularidades e ilegalidades muito graves na gestão da Termalistura. Ilegalidades e irregularidades que tiveram o benefício de todos estes senhores que estão aqui. Porque são eles os membros do Conselho da Assembleia Geral da Termalistura. E conhecem eles exatamente o pormenor destes documentos porque já foram alvo de várias discussões aqui na reunião de Câmara. E, portanto, estes senhores estão a compactuar abertamente com documentos que não são legais. Mas mais, todos recordam que numa Assembleia Municipal o próprio Presidente do Conselho de Administração disse que, efetivamente, se verificaram algumas ilegalidades como aquilo fosse normal. Porque a lei, não sei o quê, devia prever umas coisas e não prever... Ou seja, assumiu exatamente fazer ilegalidades. Até chegou ao ponto de dizer que passar faturas no último dia do ano era uma situação perfeitamente normal se fossem faturas normais, mas ele não estava a passar faturas de venda de piugas à avó, estava a passar faturas complicadas relativamente à gestão da Termalistura e tudo isto é normal. O Sr. Presidente da Câmara ouve o Presidente do Conselho de Administração por cima seu primo a dizer que mete ilegalidades e não manda averiguar. esta é a situação que se tem vindo a construir para, de alguma forma, evitarem que todo o cidadão e os vereadores em particular tenham acesso aos documentos. Mas a verdade é só uma. O parecer finalmente chegou. E eu quero aqui dizer ao São Pedro oferece-se e a todos aqueles que tiverem curiosidade que dão à página ao site da Câmara porque o parecer está lá devidamente escolhado. É só lá abrir o parecer e ler o parecer. E o parecer não deixa dúvidas para ninguém. A lei se existe no Estado português como no outro Estado democrático é para cumprir. Quem não cumpre a lei é evidente que tem as suas penalizações sejam elas políticas sejam elas criminais. E nós aqui não vamos andar com meias tretas porque estes senhores foram ouvidos pela Câmara relativamente ao motivo porque não davam os documentos. E sabem o que é que responderam? Que eram documentos de natureza política que eram segredos da empresa e que eram outras coisas do género. E depois inventaram um parecer da CCDR um parecer ilegal a cada vez assumir e eu já vos digo porquê assumir que o parecer da CCDR é completamente ilegal. A CCDR não tem qualquer competência nesta matéria mas imitiu um parecer a jurista e a sua capa penso eu da Presidente da Comissão da CCDR isto é uma vergonha. E então estes senhores foram ouvidos a cada dão-lhes a possibilidade de se explicarem mas estes senhores não se explicaram. E até hoje continuam a não dar os documentos. e este parecer da CCDR é um terceiro longo eu vou-vos ler aqui alguns extratos que é para ver se os senhores ao menos têm a clareza suficiente para perceberem o que é que está em causa. A CCDR diz a penal transito e diz que o estatuto da oposição através da lei 2498 tem por obrigação acompanhar a atividade do município fiscalizar e criticar as orientações políticas neste caso da autarquia local e que logo que não tenha enfim poros ou poderes delegados de outras formas de responsabilidade. E depois sobre o parecer sobre os documentos que nós pedimos há aqui muito texto no fundo a definir exatamente o que é que está em causa mas o que nos importa aqui hoje é fundamentalmente isto. É para os senhores verem ao ponto que nós chegamos. A cada diz a determinada altura o seguinte é por isso a cada e não a CCDR Centro reparem nisto é por isso a cada e não a CCDR Centro a entidade competente para apreciar os processos de acesso a documentos administrativos dirigidos a entidades públicas. Isto é clarinho e as senhores inventaram o parecer da CCDR. Depois diz mais além disso sendo o pedido de acesso respeitando a documentos detidos ou na posse de entidades públicas estamos no âmbito de acesso a documentos administrativos. diz assim depois para ser os documentos que se inserem na linha A que é o caso número 1 do artigo 3 são livremente acessíveis. O recrente não tem necessidade de enunciar qualquer interesse para pedir o seu acesso. Esses senhores muitas vezes diziam mas para que é que é que é os documentos? Disseram isto várias vezes ao professor Rogério não tem que dizer nem que justificar nem aos vereadores nem qualquer cidadão. Os documentos são obrigatórios porque é uma questão de transparência. É uma questão do povo saber onde é que são gastos e como são gastos dos unidos públicos. E diz mais são livremente acessíveis o recrente não tem necessidade tanto de pedir para que é que os quer o princípio de transparência ou de administração aberta está consagrado na própria Constituição no número 2 do artigo 268. Não há qualquer dúvida sobre isto. E mais depois diz assim só para os senhores verem que não há segredos da empresa não existem por regra segredos da empresa como era o caso deste senhor que as dizia. Depois diz assim ainda de todo modo é de salientar que os eleitos locais que somos nós têm em regra salvo casos excepcionais como por exemplo situações de segredos de justiça que no é o caso direito a aceder a informação reservada ou seja qualquer um de nós variadores tem direito a acederem porque não é normal ninguém vai usar a informação que é reservada publicamente é uma questão de fiscalização é uma questão de transparência os eleitos locais têm direito à informação reservada aqueles contratos que estes senhores se recusam a dar podiam considerá-la a informação reservada tudo bem nós temos o direito a essa informação estamos dentro de saber mas estes senhores dizem que não ou seja não querem pura e simplesmente terem atenção àquilo que a lei diz mas há mais coisas ainda mais graves ainda há coisas mais graves que eu vou tentar porque isto tem um parecer tão grande porque a determinada altura mesmo o facto de nós irmos lá abaixo até numa listura ou aqui à câmara quando quisermos pedir, consultar reproduzir documentos é perfeitamente normal a cada chega a dizer isto todo sem necessidade de enunciar qualquer interesse tem direito de acesso aos documentos administrativos o qual compreende os direitos de consulta de reprodução da informação sobre a existência e conteúdo é preciso mais clareza que esta então estes senhores têm conhecimento deste parecer que demorou tempo e que diziam que já tinham não tinham nada mas que demorou tempo a ver é o parecer é claro como não podia deixar de ser nós temos direito a todos os documentos não há um documento que nos possa ser votado então estes senhores têm direito que conhecem este parecer em janeiro nós solicitamos novos documentos em janeiro e depois em fevereiro e sabem o que é que estes senhores fizeram? levaram este nosso pedido a reuniões de câmara dizendo que não nos davam os documentos porque a CCDR não o permitia está aqui provado que a CCDR não tem competência rigorosamente nenhuma nisto estes senhores pura e simplesmente não cumprem a lei porque quando receberam este parecer ao menos e eu acho que nem era preciso tanto só tinham era que mandar reproduzir os documentos e marcar uma visita às termas para nós enfim nos enterarmos da situação da termalistura pois não estão a cumprir a lei estes senhores estão a violar a lei permanentemente e agora com este parecer é que nós perguntamos então mas afinal de contas estão à espera de quê? vamos lá com a polícia à porta para vos obrigar a entregar os documentos e isto é uma coisa inqualificável nós estamos num Estado de Direito nós estamos num regime democrático e aqui só há um motivo meus amigos estes senhores estão a esconder exatamente o nosso acesso aos documentos ao conhecimento da opinião pública porque como eu já disse há muitas irregularidades e muitas ilegalidades na gestão da termalistura nomeadamente naquilo que a gente já viu e que observámos quando fizemos uma curta visita lá e nós não podemos pactuar nem as pessoas se podem juntar a estes senhores que estão na gestão municipal neste momento eu não sei como é que as pessoas se podem juntar a pessoas que não cumprem a lei que permanentemente violam a lei e vão ter que ser obrigados pelos vistos acho que pelo tribunal a dar anos de dependência isto é uma vergonha o que se passa é uma vergonha o que eu quero aqui saber hoje perante o Sr. Presidente da Câmara é quando é que nós podemos ir à termalistura fazer a visita e consultar os documentos que nos diga aqui hoje e quando é que nos entregam os documentos que nós pedimos quer deste processo que foi objeto de apreciação da Câmara quer outros requerimentos que fizemos relativamente a mais documentos quer da Termalistura quer da Câmara e para já fico por aqui enquanto não ouvimos a resposta bem eu pensava que o Sr. Vereador se vinha a congratular por termos aprovado mais de 6 milhões e meio de obras com participadas a nível de saneamento e dado e estamos a falar em saneamento numa série de freguesias estamos a falar em água numa série de freguesias e pensava realmente o Sr. Vereador se vinha a congratular por efetivamente termos conseguido aquilo em tão pouco tempo que vocês e Vossa Excelência não conseguiu em tantos anos esteve na Câmara Municipal que nem sequer apresentou candidaturas mas pronto mas continuo a insistir sempre eu sei que o Sr. Calcanhar daquilo que é a Termalistura que é as termas eu sei que o Sr. vive obcecado com as termas e como tal o Sr. não consegue ver outra coisa além daquilo que diga respeito às termas seja como for eu pensava que este assunto estava ultrapassado este assunto foi debatido na última reunião da Câmara Municipal o assunto foi discutido foi votado e agora foi comunicado à Termalistura para apresentar os documentos se assim o entendesse agora nós fizemos uma reunião há cerca de 10 dias o assunto foi debatido havia cerca de 40 pontos em discussão fizemos essa reunião em 50 minutos o Sr. não se pronunciou sobre a mesma e agora como é uma reunião pública tinha que ter o seu tempo de antena agora queria dizer ao Sr. Vereador que o Sr. disse aí muita muita asneira o Sr. diz que inventámos um parecer da CCDR os pareceres não se inventam Sr. Vereador eu tenho aqui o parecer comigo este parecer foi remetido pela Diretora de Serviços que é uma senhora até prova em contrário uma senhora neutra uma senhora que subiu uma senhora que não é política que subiu na sua carreira por o seu mérito pessoal e o Sr. quando diz que é a rebelia da Presidenta da CCDR não sei se é a rebelia ou não agora se a senhora assina um documento é porque tem autorização para assinar mas depois também diz mais o Sr. diz que não tinha sido emitido nenhum parecer da CADA e por acaso Sr. Vereador queria dizer o seguinte é que a Câmara Municipal recebeu o ofício 1846 de 7 de Outubro de 2016 em que diz que uma queixa sua apresentada tinha sido arquivada e este momento é um documento da CADA de forma que nós não andamos aqui a inventar pareceres da CADA este momento que aqui está é um arquivamento de uma queixa sua ainda o Sr. também gosta muito de falar que o Presidente do Conselho da Administração que é meu primo o Sr. farta-se falar nisso cada vez que quer bater no Presidente do Conselho da Administração o Sr. fala nisso eu quero lembrar que este Sr. esteve consigo na gestão da Termalistur e na altura não era seu primo Sr. Vereador e já cá tinha estado antes e também não era primo de quem cá esteve antes de forma que o Sr. não vá por aí ou querer ludibriar as pessoas dizendo aquilo que não é para aqui chamado agora o Sr. diz que não estamos a cumprir a lei então se o Sr. diz se entende que a gente não está a cumprir a lei o Sr. só tem que a fazer cumprir faça a cumprir faça a queixa faça ao Tribunal vá ao Tribunal Administrativo e Fiscal vá onde tiver que ir e se entende que a gente não cumpre faça a queixa os tribunais estão lá para isso mesmo agora o Sr. não pode andar aqui a lançar sempre suspeitas 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 sobre os autarcas sobre as pessoas que estão à frente das estão no município e depois nada concretizar concretize faça a queixa se nós não estamos a cumprir faça cumprir os seus direitos no que diz respeito à questão das contas mais uma vez lhe digo as contas foram certificadas pelos ROCs pelos TOCs neste momento na última reunião da Câmara Municipal foi aprovado por a maioria que está em funções e eu até lhe passo a ler aquilo que foi deliberado o assunto era pedido de autorização para consulta documentos administrativos na termalistura apresentado a Sra. Vereadora se me deixar falar agradecia pedido de autorização para consulta documentos administrativos na termalistura apresentado com os vereadores eleitos pelo Partido Social Democrata e o que foi decidido foi o seguinte presente o pedido referido em epígrafe constante o registro do MyDoc no 1191 que aqui se dá por integralmente reproduzido a Câmara Municipal deliberou por maioria com os votos a favor do Sr. Presidente da Câmara e vereadores Dr. Francisco José de Bates Dr. Teresa Cristina Castanheira Almeida Sobrinho e Dr. Pedro Miguel Moro Lourenço concordar com a proposta do Sr. Presidente da Câmara Municipal de no sentido de não obstante o parecer da CCDRC já transcrito na deliberação nº 5 de 2007 10 de janeiro e não estando a Câmara Municipal na posse dos documentos solicitados de se arremeter o pedido em preço para a empresa municipal foi isto que foi deliberado e é isto que está a ser cumprido agora a empresa municipal terá que dar a resposta Dr. Pedro faz o seu bem queria só recitar aqui dois ou três aspectos importantes primeiro e uma vez que o tal parecer aqui mencionado da CCDR foi dirigido a mim e tendo a maior consideração com a pessoa que o assinou e defendendo as instituições em causa nomeadamente a Comissão de Coordenação da Região Centro eu gostaria depois de pedir uma certidão das declarações do professor Adriano para apresentar uma queixa pelas declarações preferidas acerca deste assunto e para remeter à Dra. Maria José Castanheira Neves as mesmas porque ela terá obviamente direito à sua própria defesa porque seu bom nome foi colocado aqui em casa portanto isso é o primeiro aspecto que eu gostaria de frisar segundo sem falar em datas concretas que não as tenho aqui vou fazer uma pequena cronologia de todos estes fatos mas como é assim a senhora vereadora não lhe dei a palavra de forma que espero faz favor senhora vereadora diz que em junho eu digo que em junho os senhores vereadores da oposição pediram alguns documentos até era uma listura foram-lhes inicialmente dados alguns documentos que tinham pedido depois pediram para irem às instalações até era uma listura consultar documentos foram lá consultar os documentos que pretendiam os que disponibilizaram eu não interrompi ninguém mas eu não interrompi ninguém vocês estão muito nervosos não sei se apesar de ser anos de eleições ou por ainda não terem candidato ficam muito nervosos pronto muito bem é muito candidato e à frente a câmara está desejado pronto já está desejado sou eu o que é virado posso continuar? consultaram documentos entretanto pediram outros documentos que não sei neste momento precisar quais são e a grande questão que houve na altura e que o professor Adriano referiu e bem tem a ver com a reserva de acesso a contratos dado o seu cariz comercial que havia dúvidas por parte eu desisto de falar porque não vale a pena falar que o senhor está sempre a interromper portanto prescindo do meu tempo pronto era só para dizer que a boa educação devia ser uma norma desta casa ainda para mais vindo de pessoas formadas pessoas que até são professores lamento que assim seja eu quero falar eu também quero não é isto que está em causa do papel do muro é um contrato legal é um contrato normal era apenas as cláusulas nunca pedimos sequer esse contrato para o visionário não é isto que está em causa contrariamente ao que o senhor está a dizer nós queríamos era os documentos e acesso aos documentos que solicitámos várias vezes e fomos lá baixo e fomos vedados de ter uma série de contratos que nem existiam sequer se quer saber não existiam na altura percebeu? pedíamos outros documentos lá não nos deram não tem nada a ver com essa parte de reserva e mesmo essa parte de reserva vem aqui dizer que é possível agora o senhor presidente da câmara vem para aqui dizer uma série das leiras isto é que é uma série das leiras e o senhor está a dizer aí de outubro que um processo foi arquivado não tem nada a ver uma coisa com a outra isso foi um requerimento que eu meti à cada que foi eu próprio disse que não dava seguimento ao requerimento está a perceber? eu estou a falar do processo 605 é esse que está em causa que há uma série de documentos pedidos e o senhor nunca nos deu estes documentos e agora vem aqui outra vez dizer mandou para a Termalistú para ver se nos dão os documentos isto é tudo treta o senhor tem um conjunto de requerimentos que não precisam disso que ir à reunião de câmara isto ir à reunião de câmara mais uma vez nos quer estar aqui a pôr areias nos olhos não tem nada que ir à reunião de câmara o senhor não sabe ler o parecer da cada? diz ali em algum momento que tem que ir à reunião de câmara? nunca os documentos pura e simplesmente têm que ser disponibilizados a toda a gente toda a gente tem que saber o que é que se passa e o senhor vem para aqui agora a tirar areia? não, nós queremos os documentos em íntegra e já lhe perguntei queremos saber quando é que podemos ir à Termalistú visionar aquilo que está lá nós temos essa obrigação e este tudo isto é que é importante e depois vem para aqui sempre com a mesma história de obras mas que obras é que o senhor faz? o senhor anda a fazer aí umas pequenas obras põe anúncios em cartazes gigantes do Partido Socialista que é isso que consta tem muito dinheiro pelos vistos para cartazes e para autodores mas que obras? o senhor só sabe anunciar obras agora concretizá-las onde é que elas estão? o senhor anda para aí a falar a falar a enganar as pessoas obras a sério essas obritas que são comuns são corriqueiras nem é preciso o senhor estar aí qualquer câmara no funcionamento normal faz as obras agora não nos venha é ludibriar com as situações de legal de legalidade porque o senhor anda para aí a dizer que eu estou obcecado não sou eu que estou obcecado sou um sempederense é o Estado de Direito nós queremos saber a verdade e o senhor quer de alguma forma contrariar a realidade e depois anda aqui com estas campanhas de marketing de Facebook de fotografias para trás e para a frente a dizer que tem um conselho é um conselho que está cada vez mais pobre é um conselho que ainda agora o senhor viu fechar uma empresa constante em tal empregado andou a prometer não sabe o que é e os empregados agora vêm denunciar que afinal de contas a câmara não cumpre não criou um único posto de trabalho neste conselho não fez uma infraestrutura tenha dimensão para estrategicamente tirar este conselho da pobreza e já lá vão 4 anos quase é anúncios e mais anúncios é mapas e mais mapas é enfim planeamento e mais planeamento agora situações reais zero mas o que nos interessa hoje aqui é que o senhor mentiu aos são poderenses quando disse que tinha o passeio da cada e não o tinha ponto número 2 o senhor tem o passeio da cada em que a cada obriga o senhor a dar os documentos sabe é a lei que o diz o senhor é obrigado a dar os documentos o senhor não deu nem os anteriores que pedimos nem os da própria câmara porque eu quero os documentos da câmara e portanto o senhor vai ter que os dar sabe como por obrigação do tribunal isso é uma vergonha isso é uma vergonha para si é uma vergonha para todos nós é uma vergonha o senhor não sabe gerir democraticamente uma instituição como a câmara municipal e nós não podemos cruzar os braços perante esta situação de prepotência absoluta e pensa que está na maior dos mundos não não está na maior dos mundos o senhor tem que cumprir a lei o senhor tem que ser uma pessoa responsável tem que ser uma pessoa que dê exemplos exemplos positivos e aquilo que o senhor está a fazer é exemplos negativos porque o senhor é conivente com as ilegalidades e irregularidades que acontecem lá embaixo na termoalestrutura e eventualmente aqui também isto é muito grave e quanto à doutora Castanheira Neves não não é o doutor Pedro o senhor também não sabe o erro não diz ali claramente que ela não tem competência nenhuma nesta matéria quer melhor quer que eu repita não tem competência nenhuma nesta matéria é o que ela lhe disse o parecer que ela imita é o parecer que ela devia saber se não sabe devia saber que estava a emitir um parecer ilegal não tem competência nesta matéria portanto ser boa jurista ou não eu ponho muito em dúvida isso porque quem é jurista e não sabe quais são as suas competências como é que é possível e mais não entre por aí porque ela ainda fez pior ainda fez pior porque ela veio dizer que a termoalestrutura não podia ter pedido parecer está a ver e ela deu parecer a termoalestrutura ela então é que se retrata e que diga aquilo que deve fazer legalmente agora nós queremos os documentos nós não abdicamos dos documentos e digo-vos hoje aqui e fica aqui já claro isto vai haver de imediato uma queixa contra o tribunal administrativo e para outras instâncias assim para seguir para verificar a legalidade dos documentos aliás eu acho que já anda alguém a tratar dessa matéria agora isto vai ser obrigatório darem-nos os documentos porque os senhores não estão a cumprir a lei agora já não é uma questão de interpretação é uma questão legal e para o São Pedro se tinham dúvidas quem é que tinha razão neste processo não há dúvida nenhuma a lei é clara o parecer está aqui podem consultar no site da CADA em que a Câmara Municipal particularmente o Sr. Presidente que é o que disse o parecer é obrigado a dar os documentos à oposição ou a qualquer cidadão do Conselho e não são por isso mesmo meus amigos estamos aqui perante factos em que nós sabemos o Sr. Sada que viciaram documentos na Termalistur é muito grave uma situação destas estamos a falar eventualmente de muitas dezenas de milhares de euros documentos viciados e estes senhores cruzam os braços e não querem que se saiba o que é que se passa por isso mesmo fica aqui hoje a informação que estes senhores que o Tribunal Administrativo vai-se pronunciar sobre esta matéria dentro em breve o Sr. Presidente eu também precisava de falar mas a Dra. Catarina me a pedido primeiro da sua Posso? Portanto eu bom dia eu registro com agrado que o Sr. Presidente lê os parceiros registro com agrado que os tem até tem mapas apresenta aqui mapas portanto terá certamente o parceiro da CADA que esta semana tivemos a informação que terá recebido de facto em meados de janeiro e ao receber o parceiro da CADA em meados de janeiro penso que seria de bom tom e normal num estado democrático a entrega dos documentos de imediato à oposição quer sejam aqueles que nós pedimos posteriormente em novembro e em janeiro quer sejam aqueles que a própria CADA disse que tem que entregar e não remeter ou supostamente remeter para a Termalistura para entregar uma coisa que a Termalistura sabe que tem que entregar aliás o Sr. Presidente também recebeu na mesma data um documento que diz que segundo a lei que está consagrada não é 26 2016 de 22 de agosto determina que o responsável do acesso à informação como sabe é o Sr. Presidente porque tem que entregar essa documentação portanto ao mandar para a Termalistura é apenas um expediente para dizer que vai demorar mais X dias e sabe-se lá se vamos ter resposta neste caso nem é preciso sabe-se lá nós temos mesmo que ter resposta e a resposta tem que ser positiva porque mesmo a informação dita reservada os eleitos locais têm direito a ela portanto não há dúvidas relativamente ao nosso direito à informação e não é o parecer da CCDR que foi emitido pela Dra. Castanheira Neves e pelo que eu percebi não está assinado pela Presidente da CCDR portanto daí que quando nós dizemos que foi assinado por uma técnica da CCDR e não pela Presidente quando muito se fosse para ser da Presidente aí sim estaríamos a responder à CCDR neste caso é uma técnica da CCDR que responde à Termalistur e responde à Câmara mais eu gostaria de saber é que a partir do momento em que o senhor recebe o parecer da CCDR da perdão da CADA gostaria de saber qual foi o seu motivo ou a razão para não entregar de imediato a documentação aos vereadores e não pode escudar-se em que enviou para a Termalistur até porque a Termalistur como sabe responde a si e tem fórmulas de entregar a documentação rapidamente portanto porque é que não respeita a lei e porque é que não entrega a documentação aos vereadores posso? faz favor então muito bom dia a todos é triste é triste que em planos século 21 e com 42 ou 43 anos de liberdade ainda haja este tipo de atitudes por quem está a governar autarquias locais concretamente o senhor presidente da Câmara é evidente que não vou dizer nada de novo porque isto já está mais que repisado e a pena que não estejamos aqui para construir mais e melhor pelo desenvolvimento do nosso Conselho e que tínhamos que repetidamente e consecutivamente estar a falar de uma matéria que é pura e simplesmente anedótica o senhor presidente da Câmara tal como já referiu o senhor professor Adriano sustentou alguma das suas decisões muito a seu jeito que é um especialista nesta arte de tentar enganar e eu com a minha paciência a minha tradicional paciência e disse bem vou aguentar e eu estou à espera efetivamente dos documentos que lhe pedi e que o senhor teve a ousadia de me responder da seguinte forma relativamente ao pedido de envio dos contratos celebrados com todos os proprietários dos terrenos adquiridos para a via mencionada no ponto anterior aguardamos que nos indique para que efeito pretende a informação solicitada ora muito bem eu quando vi isto dei uma gargalhada que diz assim isto é de quem não conhece minimamente minimamente a lei relativamente ao estatuto dos eleitos locais disse bem mas não vale a pena a gente estar a chatear-se agora estou um bocadinho digamos que decepcionado pelo facto do senhor já ter recebido para ser educada tal como o senhor professor Adriano já referiu já leu o ponto relativamente a isto que eu não tenho satisfações nenhuma a dar-lhe a si nem a ninguém eu estou aqui para defender os direitos de São Poderense e para fiscalizar a atividade da Câmara Municipal e o senhor o senhor deixa-me triste quando propagandei atento a sua imparcialidade a sua transparência e não quer dar os documentos meu caríssimo quem não deve não teme portanto os documentos não há nada que justifique a não cedência dos documentos solicitados porque se eu entendo que devo pedir o documento A B ou C é porque no exercício das minhas funções e das minhas competências eu preciso desses documentos não é o senhor que tem capacidade nem competência para avaliar o porquê do pedido dos meus documentos e aquilo que eu lamento é isso é que em nome da transparência tal como eu referi nessa IATA na IATA da reunião anterior não sei se foi nesta ou se foi na penúltima em nome da transparência em nome da clareza cede os documentos agora vem com o seu argumentário tradicional dizer o que é demais que é exagero já lhe disse que eu peço os documentos que eu entender e o senhor dá-me os documentos que eu entendo não é aqueles que o senhor entende percebeu é isso é que é transparência não é andar cantigas seriamentos não sei quantos e tal e que autodores como já foi referido digamos que os compromissos eleitorais são os mesmos são aqueles que toda a gente conhece vou mostrar aqui a repetir isto e isto e aquilo e mais seriamento e mais os sequentes e mais isto e mais aquilo e mais aquilo quer dizer isso é para tentar ocultar não em nome o senhor devia ser o primeiro a dizer assim não, não meus amigos os documentos é já amanhã quando quiser tal como eu fiz quando estivemos no executivo a tempo inteiro recordo-me que uma vez foram-me solicitados os documentos relativamente às festas de 2012 porque eu é que era os beijadores dos dinheiros públicos isto está gravado o senhor um dia acusou-me que eu fui os beijadores dos dinheiros públicos de São Pedro de Sul em festas afinal o senhor seguiu os meus passos não o senhor controlou é que eu no ano de 2012 sabe quanto é que a Câmara pagou em festas zero sabe quanto é que a Câmara pagou em festas no ano de 2013 então isso foi à volta de mil e qualquer coisa em euros que foi os direitos do autor 2012 e 2013 do orçamento da Câmara Municipal de São Pedro do Sul zero o senhor ainda agora vinha a ouvir as notícias na Rádio Lofões quando vinha para baixo e ouvi as declarações da senhora da senhora vereadora que lambrou-se que este ano tem que ter atividade regular no cineteatro quer dizer ao fim de quatro anos de exercício o cineteatro era para funcionar no ano de eleições eu ouvi isso de manhã e era teatro era o mês de teatro em outubro e já tem festas programadas para o final do ano para dezembro portanto isto já é isto já é seguro que vão ganhar as eleições que é assim que se vai fazer e tal tal e já fazem para 2018 quer dizer pelo amor de Deus valha-me Deus valha-valha festas porque são festas e mais festas é evidente a atividade regular da Câmara Municipal tem sim senhor tenho que dar a mão a palmatória não posso dizer o contrário não sou hipócrita a ponto de dizer isto tem feito calçaditas tem feito uns morecos tem alargado umas curvas sim senhor é preciso é preciso sim senhor agora falta-me a outra questão que é o efetivo desenvolvimento do conselho tal como referiu o professor Adriano e todos nós que aqui estamos penso eu temos filhos e eu sou pai de quatro filhos e também estou seriamente preocupado porque não consigo fixar cá ninguém porquê? porque não tenho um conselho não tenho gente à frente de conselho que crie dinâmica para fixar aqui as pessoas isso é que me assusta temos uma uma sociedade cada vez mais envelhecida e isso assusta-me de facto e eu não vejo perspetivas não vejo perspetivas de facto do conselho dar um salto em frente isso é que me assusta agora com o máximo respeito que também é preciso aliás até me dá jeito agora ali para Pinho a estrada vai ficar mais larga e já passo lá mais à vontade não é que antes não passasse com tanto à vontade pelo menos ali em baixo passava havia ali umas curvas que efetivamente eram perigosos e houve lá acidente isso é ótimo é bom que isso se faça também mas o conselho não pode ser só isso meus amigos isso é gestão corrente da câmara nós temos que ter uma visão estratégica para o futuro e é isso que eu tenho receio isso é que eu tenho receio que não está acontecendo no conselho e fico triste porque de facto não auguro não auguro o grande futuro continuamos continuamos com as nossas substâncias que também faz parte olha eu opa que até sou músico eu adoro uma festinha isso não haja dúvida nenhuma portanto mas o problema é que a vida não é só festas o conselho não são só festas e agora Sr. Presidente em nome da transparência faça o favor faça o favor de me entregar todos os documentos que eu lhe solicitei desde o primeiro dia que entrei no exercício na qualidade da oposição até à data de hoje tem 10 dias para me entregar estes documentos a partir de hoje faça o favor se agora me deixarem falar eu ia concluir o meu raciocínio de há bocado e falar disto pela última vez primeiro e uma vez que a conversa divagou queria dizer o seguinte que quem ouve esses senhores falar e quem não os conhecer pensa que nunca estiveram na Câmara mas estiveram cá 13 anos 13 e agora falam como se nada fosse falam como se nada fosse 13 anos que cá estiveram e nós estamos cá há 3 e nós somos o culpados de todos os problemas do Conselho e os senhores estiveram cá 13 anos deixaram o Conselho como o segundo pior do Distrito e termos saneamento dos mais endividados do Conselho do Distrito e portanto agora sacodem a poeira para um lado e a culpa dos outros 13 anos que cá estiveram o professor Rogério no primeiro mandato não esteve cá mas o PSD liderado do Dr. António Carlos esteve cá há 13 anos e aí o Conselho definiu é verdade mas queria dizer o seguinte e vejam os recentes dados todos os Conselhos do Distrito incluindo Viseu estão a perder a população os senhores não o problema só está em São Pedro do Sul o problema só está em São Pedro do Sul ainda assim nos últimos dois anos a taxa de desemprego diminuiu a natalidade aumentou aumentar o número de atuistas aumentar o número de dormidas aumentou o valor da derrama e aumentar o número de empresas e isto são dados concretos reais com números com fatos e os senhores ficaram cá há 13 anos e até 2013 foi sempre a decair depois quando se fala da transparência eu também fui da oposição e recusaram até hoje e há provas de sinhato o acesso e a vinda do Roque da Termalistú para analisar as contas de Termalistú recusaram sempre com desculpas farrapadas a vinda dele às reuniões de câmara o que é que tinham a esconder nessa altura sim há legalidades nessa altura e eu posso prová-las tenham-as aqui também comigo e esse é o tempo para o saber o efeito bumerangue vai acontecer também esse é o tempo para o saber mas eu não precisei de fazer queixa para a cada mas recusaram a vinda do revisor oficial de contas às reuniões de câmara no mandato anterior há provas de sinhato agora vamos falar aqui de outro assunto o procedimento daqui obviamente os senhores dizem que fazem queixas para a cada nós esperamos a recepção do parecer da cada obviamente e agora vamos dar aqui outro exemplo que é um tema tabu para os senhores o que é que aconteceu no Plano Alto Beirão digam a associação de municípios do Plano Alto Beirão só apresentou os documentos a quem a quem o solicitou depois de ter o parecer da cada nós estamos a fazer o mesmo está aqui a mesma situação estamos a fazer o mesmo nunca vos interrompi o que diz o parecer da cada no último parágrafo é na eventualidade nem tirada de requerida não ter a documentação solicitada ou parte desta deve informar o requerente que não a possui sem do caso remeter o requerimento para a Termalistur com conhecimento do seu autor nós estamos a cumprir na última deliberação de Câmara deliberamos em função do pedido dos documentos dos senhores vereadores que é deitado 24 de Janeiro e que perrem atas 2014 2015 2016 contratos efetuados com várias empresas no ano 2015 2016 ajustes diretos 2016 fatura serviços prestados e solicitados nos mesmos anos conta corrente clientes fornecedores nós este pedido que há de ter milhares de fotocópias ainda temos que ver que os senhores têm que pagar essas fotocópias porque os senhores solicitaram estes documentos são milhares de documentos foi à última reunião de Câmara vai ser aprovado no próximo ponto que é a aprovação da ata após a aprovação da ata é remetida a Termalistur para solicitarem os documentos estamos a cumprir a lei e a dar-vos os documentos os senhores acham que não estão no vosso direito de remeter para o tribunal esta é a minha posição e não falo mais sobre o assunto agora vou responder e respondo logo ao conjunto de três vereadores e começo pelo professor Rogério o senhor vereador disse que o conceito de São Pedro Sul não está ou este executivo não está a criar dinâmica para fixar as pessoas e que não tem uma visão estratégica para o futuro senhor vereador queria lhe dizer não sei se o senhor lê os jornais ou não não sei se lê a comunicação social 30 dezembro 2016 o mapa do jornal do centro em que todos os conselhos do nosso distrito incluindo Viseu estão a perder população e porquê ou seja todos os conselhos do distrito ninguém cria ninguém cria dinâmica são todas as pessoas estão todas às frente das câmaras municipais são todos os desgraçadinhos não sabem o que é que andam a fazer o problema não é esse senhor vereador o problema é que estamos no interior e como qualquer conselho ao distrito do interior passamos por problemas de verificação claro que sim e isso ninguém esconde é claro que nós temos problemas para fixar os nossos jovens é claro que sim mas agora pergunto-lhe eu e o senhor que foi cá vereador desta câmara municipal tantos anos o que é que o senhor fez nesses anos todos cá esteve para criar emprego em São Pedro Sul quantos empregos foram criados o que é que o senhor fez a nível do parque industrial e eu posso lhe dizer que desde que nós entrámos na câmara municipal estamos a trabalhar para que o parque industrial de Pindelos Milagres possa ser uma realidade e posso lhe dizer que a curto médio prazo poderá ser efetivamente uma realidade agora é claro que tudo isso demora tempo tomara eu que esse assunto já estivesse resolvido há dois anos atrás ou há três agora quando chegámos à câmara municipal nós não tínhamos nada aqui para obter a qualquer empresário nada senhor vereador porque o senhor que esteve cá nada fez nada contribuiu para que isso acontecesse depois queria lhe dizer mais senhor vereador diz que agora até ao final do ano que já há festas e festinhas que o museu é já há festas já para dezembro que já há festas se calhar para o ano que vem pois se calhar há mas também lhe queria dizer senhor vereador senhor girão fazia um favor punha-me em este mapa senhor vereador aconselho a ler este mapa é que nós com festas e festinhas em apenas três anos reduzimos a dívida da câmara municipal para praticamente 50% senhor vereador ou seja passamos de uma dívida em 2013 de quase 14 milhões de euros para uma dívida de 6 milhões 6 milhões e qualquer coisa ou seja foi quase 50% senhor vereador e a verdade é que nós conseguimos abater a dívida fazemos obra e conseguimos fazer as festinhas isto para lhe responder senhor girão ponha-me faz sobre este mapa depois também vos queria dizer senhores vereadores que estão sempre a pôr em causa a honestidade deste executivo olhe ponha os olhos naquele mapa e veja onde é que nós estávamos em 2014 e onde é que estamos agora e veja a curva crescente sempre a crescer a nível de índice de transparência municipal veja tira os dados conclua e compara com os outros conselhos da nossa região de Lafões compara veja quem sobe veja quem desce isto é prova de transparência senhor senhor vereador de forma que quando querem-nos acusar e e hoje aqui acusaram-nos olhe ponha-lhe os olhos e veja-se realmente se estamos a melhorar ou não no que diz respeito à senhora vereadora Catarina a senhora entregue de imediato mas entregue de imediato o que? o senhor vereador Pedro Mouros já lhe respondeu aqui hoje foi aprovado na última reunião de Câmara a comunicação à Termalistur para fazer a entrega desses documentos não sei porque é que a senhora na última reunião não discutiu esse ponto agora hoje vai ser aprovada a IATA a IATA sendo aprovada vai ser comunicado à Termalistur e a Termalistur depois se vir que realmente deve de entregar entrega se vir que não deve de entregar não entrega e quando a senhora diz qual é o motivo para a não entrega o motivo para a não entrega foi aquilo que o doutor Pedro Montes já lhe disse nós estávamos à espera do parecer da CADA nós temos um parecer da CCDR que passa a lê-lo eu já lhe o li senhora vereadora mas a senhora também parece que não sabe português então vou-lhe ler o resto do parecer do parecer da CCDR é assim de concluir que o Executivo Municipal de Câmara Municipal portanto na medida em que lhe cabe o exercício da função acionista constitui o único interlocutor por parte do município faz-se às sociedades perseguidas como empresas nocais dignadamente em matéria de acesso à informação societária é disponibilizado por estas que é nos termos do CSC que é do RJELPL para além daquela que a sociedade nos termos do artigo 43 do mesmo diploma haja publicamente divulgar no respectivo sítio da internet e portanto qualquer informação que os vereadores da oposição possam pretender obter sobre qualquer empresa local deve-lo-á ser sempre através da Câmara Municipal a qual a solicitará a empresa no âmbito do direito à informação dos acionistas previstos foi isto foi feito senhora vereadora não pode que eu estou a falar pois se quiser no final fala depois em relação ao senhor vereador Adriana Azevedo anda-me preocupado com os autodores que possam estar aí afixados mas eu queria lhe dizer senhor vereador se está muito preocupado com isso preocupe-se com o resultado das sondagens que o seu partido fez com os resultados inconclusivos e veja o que é que fica mais caro se são os autodores ou se é o valor da sondagem compara os preços e veja realmente quem é que já gastou mais dinheiro se é aquilo que está visível se é o dinheiro das sondagens que o partido de vossa excelência andou a fazer sob a questão de não saber ler os parceiros da CADA o parceiro da CADA segundo o senhor diz vem em janeiro o qual quer acreditar que sim vem em janeiro estamos em fevereiro para um organismo público é um tempo muito justo de realmente de realmente se poder dizer alguma coisa agora o senhor também falou na questão das obras e das obras e não haver obras no conceito de São Pedro Sul olha senhor vereador aconselho a olhar ali para aquele mapa e naquele mapa o senhor vê as obras que estão em execução olha e eu vou lhe dizer freguesia sou Martinho das Moitas e Covas do Rio e eu agora vou ser exaustivo mas é bom que o senhor ouça para saber aquilo que vai entrar em obras ou aquilo que já está em obras são Martinho das Moitas e Covas do Rio pavimentação da ponte de Nodar até ao cemitério de Nodar pavimentação da cruz do Braceiro até ao Gafanhão calçadas em Covas do Rio saneamento e água na rompecilha com depois colocação de alcatruamento em Manhouce a estrada que vai do campo de futebol de Manhouce até a Abundança apoio na construção do edifício de apoio de amolecer no Carregal Pindelo dos Milagres estrada de Rio de Mel à estrada Nacional 2 a estrada de Pindelo para Iarcas a estrada de Pindelo para Rio de Mel a estrada de Pindelo para o Sobral a reparação das janelas da escola primária e a ajuda no cemitério em Pinho a construção da Etarde Sobral a construção da Etarde Mosteirinho a construção da estrada de Pinho para os Barreiros a escola de Pinho também com a reparação das janelas saneamento na rua principal desde o campo de futebol até Cotos parque infantil e polidesportivo de ajuda ao rei de folclórico a estrada das estufas até à escola primária a estrada que vai desde Carbaixo da Estrada Nacional 228 até Pinho a estrada de Pinho para Mosteirinho depois Carvalhais a sua freguesia olha vamos finalmente fazer saneamento na sua freguesia o senhor teve tantos anos aqui na Câmara Municipal nunca colocou saneamento olha nós vamos colocar o saneamento na torre casal da renda e barbas com a repavimentação logo de seguida olha a estrada de Passos para Penso a estrada do Candal finalmente uma estrada que já vem da altura do Salazar finalmente vamos fazer a estrada do Candal que já se iniciou em Valadares é a tarde do Covelo e Calçada no Covelo em Santa Cruz da Trápia e São Cristóvão de Lafões a estrada que vai da feira que vai do Calvário em direção ao quartel dos bombeiros onde irá ficar situada a feira o muro do suporte ao campo de futebol onde irá ser construído o pavilhão multiústos que já está neste momento em construção passeios de Santa Cruz da Trápia em direção à escola ajuda no quartel dos bombeiros ou seja a Câmara Municipal vai pagar todo o diferencial entre o subsídio que os bombeiros vão receber e o total da obra saneamento em Lourosa em Bordonhos vamos iniciar o saneamento no Grosso de Bordonhos neste momento já estão a ser efetuadas diversas pavimentações em Vila Maior saneamento na Cobertinha no Peso em Goja em Sendas uma calçada na Regada a Estrada doida até nos Pereira e Alta a Estrada 228 até Ribeiro da Maran isto não são obras senhor vereador na sua altura fazia mais em Serrados olha a Estrada de Serrados já está pavimentada vai agora ser pintada saneamento em Serrados foi aprovada uma candidatura estamos à espera da aprovação da candidatura da Iágua se conseguirmos a aprovação da candidatura da Iágua estamos a falar entre saneamento e água em 1 milhão de euros de investimento em Sul a Estrada nos Pesos a Estrada de Oliveira Patrigal a Estrada de Santa Bárbara o arranjo das janelas da escola e do jardim de infância olha em São Félix abertura de um caminho em Sacados o alcatruamento no Casal e o alcatruamento no Oteiro em Figueiredo de Alva um investimento de 1 milhão de euros senhor vereador finalmente Figueiredo de Alva vai ter saneamento e vai ter água ao domicílio tanto em Figueiredo como na aprovação de Formontelos assim como também o arranjo das janelas da escola da escola primária em São Pedro Sul a obra da ETAR que está neste momento em Tribunal de Contas o balneário romano que vai agora para o Tribunal de Contas é a copista que vai ser inaugurada em Abril uma calçada em Arcozelo saneamento em Povos Arcozelo e Ponte a construção ali do Parque Infantil e estacionamento ali ao pé da cadeia a requalificação do Largo da Negrosa a requalificação do Largo da Lapa a estrada para a Cabria o Parque para a Cidade senhor vereador se o senhor diz que nós andamos a anunciar obras e que as obras não se fazem o senhor fique-se fique com aquilo que diz porque eu apresento-lhe obras e se o senhor não conseguir localizar pode conhecer o Conselho todo olhe para aquele mapa e veja onde é que as obras estão veja onde é que as obras estão e depois diga-me se realmente há obras se não há obras quando o senhor diz que eu farto dizer as neiras eu deixo-lhe estas palavras para si o senhor enquanto professor não deveria dizer isto acho que lhe fica mal no entanto nem sequer comento nem sequer comento sobre isso no que diz respeito a ser vedada a entrada na Termalistur no edifício da Termalistur é claro que o senhor não entra lá sem a minha autorização é claro que não não é qualquer vereador que vai entrar dentro das instalações da Termalistur ser o presidente da Câmara a dar autorização para isso mesmo agora o senhor plantar-se lá mais os outros vereadores à espera para entrar pode esperar sentado se não tiver a minha autorização o senhor não entra lá dentro ok? fique-se com essa pode, pode, pode fazer tudo o que quiser então eu ainda não tinha acabado mas pode faz favor agora depois de ouvirmos este relatório que é um relatório pré-eleitoral parece que já mais uma vez aliás tem sido uma constante deste executivo andar sempre em campanha tanto anuncia aquilo que se há de concretizar eventualmente daqui a um, dois, três, quatro anos como aquelas pequenas enfim situações de gestão corrente mas enfim são obras realmente ainda bem que há muitas obras muitas obras agora o conceito de obras enfim tem a sua complexidade se tivéssemos que enumerar o rol de obras que se fizeram durante os últimos anos em que se transformou completamente este conselho com obras a sério que efetivamente mudaram a face do conselho até tínhamos que estar aqui várias reuniões e o Sr. Presidente da Câmara de certeza que ficava um bocado já fasteado com ouvir de tantos quilómetros de estradas tantas obras tanta construção olhe para as obras fundamentais que foram feitas nestes últimos anos e o Sr. deve-se envergonhar porque até hoje não fez uma única obra durante quatro anos que seja digna de registro uma única porque este tipo de obras são obras normais de gestão corrente as grandes obras não acontecem nem vão acontecer pelo que a gente tem visto e muito menos numa estratégia de desenvolvimento do conselho que não existe agora há aqui duas coisas ou três que são fundamentais para além da campanha eleitoral para além da publicidade permanente é que o Sr. Presidente da Câmara efetivamente quando eu digo que diz algumas esneiras para não dizer muitas eu não estou a dizer nenhuma heresia estou a dizer a verdade o Sr. confunde uma lei com o parecer de uma jurista o Sr. voltou a ler o parecer de uma jurista em contraponto à lei o Sr. Presidente por amor de Deus isto já não é enfim uma situação de especialista o Sr. confunde uma lei com o parecer de uma jurista o Sr. não consegue dá-me a autorização que eu interrompa dá-me a autorização que interrompa é que o Sr. é que não sabe o que diz é que o parecer da CADA não é nenhuma lei é um parecer é um parecer de juristas que estão desculpem mas a CECD é igual desculpe o Sr. autorizou-me que o interrompesse o que lhe quero dizer é que um parecer da CADA não é lei a lei às leis aos decretos leis aos parceiros aos despachos e o Sr. é que não sabe interpretar isso mas continue eu vou lhe dizer o parecer da CADA é a mesma coisa que a lei tem que ser executado e se não for executado por si livremente os tribunais vão obrigá-lo não sabe isso é a mesma coisa o que está aqui escrito é lei não é lei no sentido formal aprovado em Assembleia da República mas a CADA mas a CADA tem a competência de mandar executar aquilo que a lei lhe confere que é a mesma coisa posso ir a saber agora o Sr. veio para aqui outra vez a tirar com o parecer da encomenda a dizer que se sobrepõe à aquilo que é a interpretação da CADA que é que tem competências para o efeito isso não faz sentido nenhum e não vou aqui mais insistir porque os senhores estão agora a tentar recuar recuar porque já perceberam que perderam em toda a linha neste processo o Dr. Amor já veio dizer mas já aprovámos na reunião de câmara e agora já mandamos para ter uma listura nada disso é preciso o Sr. está outra vez a infringir a lei não é preciso nada a ser aprovado em reunião de câmara não ando para trás para trás a ver se consegue encontrar um ponto de equilíbrio não se trata disso porque este documento que foi à reunião de câmara é um documento então e os outros que pedimos onde é que eles estão então já cá deviam estar os senhores leram este parecer não era preciso lê-lo porque os senhores sabiam disto os senhores estiveram e continuam a fazer fim capé porque estou como diz o Sr. Rogério quem tem medo há alguma coisa que está a esconder e os senhores estão a esconder estão a esconder e continuam a esconder e continuam a esconder informação que é uma informação que nos compromete a todos sabe qual é o problema é que nos compromete a todos e os senhores como têm não é estão presos a esses compromissos que os senhores aprovaram os senhores foram cúmplices os senhores são responsáveis por muitas situações que aconteceram nas termas e aqui também na câmara e a seu tempo vamos falar disso e por isso mesmo a situação é esta não vale a pena virem com estas obritas com esta publicidade enganosa com estas coisas todas porque o Sampo Terence só percebe uma coisa o Conselho está mais pobre todos os dias está mais pobre porque não há uma estratégia de desenvolvimento para fixar as pessoas e isto aqui das transparências sabe porquê que isto isto da transparência ainda bem é normal eu estou convencido que a entidade que faz este ranking da transparência se soubesse o que está a passar e não sabe disto onde é que estava São Pedro do Sul mas a ver vamos no próximo ano a ver vamos porque isto não acontece meu amigo em mais nenhum Conselho do país a prepotência e o não cumprimento da lei de São Pedro do Sul se soubesse aí um ranking estava em primeiro lugar agora isto vai ser corrigido e eu uma coisa vos garanto nós vamos ter acesso aos documentos e vai-se provar aquilo que nós andamos a dizer há muito tempo que os senhores estão a encobrir ilegalidades e irregularidades gravíssimas em relação à gestão de lindos públicos e as seis ou o senhor presidente pronto e é para encerrar ao seu governo ou o senhor presidente ou o senhor presidente peço desculpa mas é assim eu por acaso anotei os senhores têm quatro minutos têm das dez e vinte e três às dez e vinte e sete a fazer campanha eleitoral então mas aqui mas eu posso falar ou não posso falar mas deixa-me só interromper só para dizer uma coisa há alguma coisa no regimento que diga qual é o tempo que cada um tem é que são os senhores certamente há muito tempo que estão ultrapassados senhor presidente faz favor senhor vereador então dou-lhe uma sugestão nas reuniões futuras o senhor divide equitativamente o tempo e depois cada um gera da sua maneira o senhor vereador Pedro Mouro por acaso até lhe fica bem esse o ar mal de vez em quando eu tenho aqui eu vou dizer o tato de vocês vocês já estão danados comigo por acaso dá-me uma santa pica que me dizem os minutos as piadas ó meu caro amigo eu dei peço desculpa pela ofensa peço desculpa por telefone também também não o tenho no meu rol de amigos estamos quitos olha muito bem o senhor já é a segunda terceira vez o rock venha o rock o rock que é o doutor Vítor Campos os senhores fizeram e muito bem contrataram novamente é ele que é o rock das termas não é é ou não eu não gosto do rock pronto o doutor Vítor Campos era o rock no exercício anterior que eu também fiz parte do conselho de administração e nós falámos-lhe várias vezes portanto o senhor tem a oportunidade todos os dias tem aí o contacto do senhor diz ó doutor Vítor Campos faça-me o favor por solicitação do atual governador de produção Rogério Duarte foi administrador e o senhor foi rock vá um dia vá um dia olha eu pago o almoço se for preciso eu vá um dia à reunião pública e explico porque é que não veio aqui à reunião prestar os conhecimentos no executivo anterior pergunte-lhe-lhes porquê que o senhor não foi lá então o senhor está o senhor acha que nós não falámos até foi o não quero falar em quem não está presente pronto acho que não é ligado da minha parte o presidente o então presidente do conselho de administração é evidente vá a reunião vá a reunião se o senhor não foi se o senhor não foi é porque é o senhor que não devia dizer agora isso põe desculpa sou o que estou a falar acha que isso põe em causa alguma falta de transparência nos processos portanto essa coisa o senhor ia vir para aí eles estão tramados comigo traga o homem quando quiser traga o senhor quando quiser com o máximo respeito que é um homem muito competente pronto e eu já li os relatórios não quero falar nisso mas provavelmente provavelmente um dia ainda terei que falar nisso as observações a conclusão leia as conclusões e depois e depois a gente conversa ora o senhor o senhor presidente da câmara que nós deixámos o conselho o conselho completamente estava um conselho a câmara estava falida aliás na altura eu recordo de ter aconselhado o senhor presidente da câmara a pensar seriamente a ir para primeiro ministro porque o país nós somos o quinto país mais 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 endividado do mundo não é? segundo segundo as más línguas nós temos aqui um homem que resolve estes problemas todos nós deixámos a câmara falida e ele em 3 anos já tem dinheiro para tudo eu só espero bem já lhe disse isso é o segundo mas estou a dizer não meta o dinheiro no novo banco é preciso ter cuidado não faça planos para aí é pá porque é um risco podemos ficar sem dinheiro pronto as festas as obras agora diga-me só uma coisa desculpe lá como é que é possível como é que é possível é que o homem tem esta capacidade uma obra substituir a caixenharia das janelas da escola de pinho isto é uma obra mas é uma obra de grande envergadura é uma obra de grande envergadura substituir a caixenharia das obras e está aqui e as pessoas estão a ouvir sim senhor pá muita coisa se as pessoas pensarem um bocadinho opa fazer a calçada aqui à porta desta ou mais um muro é pá é preciso as pessoas têm que ser atendidas acho muito bem agora daí até isso serem obras de grande monta ainda vai uma distância como é que os senhores têm a coragem têm a coragem de tentar tentar atirar com areia para os olhos da cara do São Pedreiros quando dizem que o executivo não fez nada o senhor por acaso na altura já não morava em Vila Maior já morava aqui em São Pedro do Sul porque senão passava aquilo que eu passava todos os dias quando vinha para a escola três e dois minutos pequenos chegava à ponte e aquilo parava lá o carro porque era uma fila de trânsito enorme que não passava onde este carro quem é que fez aquela obra quem foi se calhar foi o presidente da Câmara de Bozela quem é que fez estas variantes aqui quem é que fez o Santos Coal quem é que fez a requalificação urbana quem é que fez o cemitério que não tínhamos onde enterrar os cemitérios o senhor Pedro doutor Pedro Mouro ainda na última na última reunião falou que teve que comprar mais não sei quantas campas como é que se chama aquilo caixas lá para o cemitério coisa que valha é mau sinal é sinal que está morrendo isso é que qualquer dia não estamos cá a ninguém portanto não conseguem envelhecido mas quem é que fez essa obra se não tivesse sido o doutor António Carlos a fazer essa obra eu queria saber onde é que o senhor ia enterrar as pessoas ia pedir ao vizinho às freguesias vizinhas para deixar lá enterrar os nossos mortos apá acha que isto como é que é possível as pessoas não serem não terem a hombridade de reconhecerem as coisas a requalificação do baleário do Alfonso Henriques foi uma obra que está lá à vista não criar um emprego não criar um emprego então quem é que está a trabalhar no baleário onde é que tinha a capacidade de resposta para atender os acquistas se não tivesse sido feita aquela obra e agora vai dizer assim não aproveitar não a obra foi feita e isto tem que ficar claro foi feita entre coados comunitários não havia financiamento nós fomos ameaçados pela saúde que se não fizéssemos a obra se não fizéssemos aquela intervenção o baleário era fechado era uma acatombe para São Pedro do Sul e nós tivemos coragem se não estivéssemos se não estivesse a ser carnaval não sabe o que acontecia nós tivemos aquilo que toda a gente pensou exatamente foi isso avançámos para aquela obra avançámos e está lá mas ninguém fala não fizeram nada não fizeram nada rigorosamente nada rigorosamente nada o senhor presidente o atual presidente da Câmara uma vez naquele púlpito ali chega ali que era presidente da Junta então e como é que é o jardim de infância em São Pedro do Sul o jardim de infância porque o jardim era mau não tinha condições era aquilo que ele queria para São Pedro do Sul um jardim de infância isso é homem quando aparecer aparece uma obra nos próximos 100 anos não vai ser preciso fazer mais obra nenhuma a nível da educação pré-escolar e primeiro ciclo está lá essa obra os são pedreiros podem se orgulhar que têm um equipamento a nível da educação pré-escolar e primeiro ciclo pode haver igual no país mas melhor tenho dúvidas que haja com todo o conforto isso é que é criar condições para fixar as populações não é andar a dar 5 com máximo respeito 50 euros no primeiro ano de vida por mês isso é enganar as pessoas cuidado com isso cuidado que isso ainda pode trazer alguma responsabilização em termos de comissão de proteção de crianças e jovens porque nós temos que saber a criança não vive um ano só felizmente e o pai não tem só despesa durante um ano tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hoje 12 e hoje até aos 20 e não sei quantos anos portanto é preciso ver como é que se apoia é preciso criar condições efetivas para as pessoas se fixarem aqui e como é que se criam essas condições é criar emprego lá vem a treta outra vez vamos fazer pois faça o parque industrial aliás eu já disse aqui uma coisa eu não tenho medo porque eu não tenho medo daquilo que digo politicamente falando quando se instalou a crise quais foram os conselhos que foram mais afatados foram infelizmente foram aqueles que estavam mais que tinham mais indústria porque entrou por aí as fábricas começaram a fechar os conselhos do litoral foram aqueles que foram mais afatados pela crise económica que nós passámos é evidente eu não estou a dizer que não quero um parque industrial eu quero meia dúzia de parques industriais agora eu quero é que seja estimulada a criação e a fixação de indústrias digamos não é do faz de conta não é do faz de conta tem que ser coisas muito sérias não é com o máximo respeito uma oficina zeca ou uma padaria ou uma outra coisa qualquer é preciso de facto é atrair investimento investimento que seja um garante para as nações futuras portanto toda essa treta que o senhor utilizou para aí que não tem outra classificação como é evidente das obras das obras ó homem já lhe disse o senhor foi eleito para fazer obras como todos os políticos são agora as opções é que depois cada um tem que as tomar o senhor faz a obra da política iris já me calo já me calo o senhor faz a obra da política iris está bem eu resolvo-te o problema fica-se cansado pelo amor de Deus o que é que tu precisas e tal tal andamos na política iris e o dinheiro a ser gasto porque aquele dinheiro todo que o senhor já recuperou imagina que não tinha feito festas é pá isto já podia ser podíamos ter aqui passareiras vermelhas não sei mais enfim respeito quem passou por esta câmara que muito fez para o desenvolvimento deste conselho agora não podia ter feito tudo não podia ter feito tudo fez-se muito e já lhe disse e vou trazê-lo na altura será que trago o rol das obritas de soleira ui quando chegarmos aí quando chegarmos já terminei pronto isto para responder ao doutor Pedro Moro eu penso que não lhe fica bem citar maus exemplos daquilo que deveria ser o oposto em democracia e não lhe fica bem dizer que andam a copiar aquilo que outros tentaram evitar para que se apurasse a verdade portanto o senhor deve ter o apanagem de cumprir a lei e vocês têm acesso a ela tanto como nós tivemos e temos relativamente há umas afirmações suas em 30 de junho de 2016 numa assembleia em que o Conselho da administração da tema listura aproveitou esse expediente para vir dizer um conjunto algumas das coisas que eu penso que até foram bastante graves mas relativamente às suas afirmações sobre isso não vou falar vou falar só sobre as suas afirmações que foram entre as quais há disponibilidade da nossa parte e do Conselho para quando onde e quando quiserem esclarecer tudo o que tiver para esclarecer isto que fica bem claro isto foi a sua expressão entretanto de 30 de junho para cá o que fizeram foi exatamente o oposto todas as nossas tentativas inclusive da documentação que a CADA já vos obriga a entregar obriga porque a lei é clara são documentos que não são de acesso reservado não são documentos políticos nem são documentos sujeitos a apreciações de pareceres da CCDR porque são documentos que estão ao abrigo da LADA e como são documentos da LADA são documentos administrativos públicos acesso a qualquer cidadão que os requeira portanto eu gostava de saber se ainda não sabe do parecer da CADA sabe ou não sabe e o que é que mudou no seu comportamento porque em 30 de junho diz que está disponível para nos entregar a documentação e tudo o que têm feito inclusive aquela documentação que eu vos pedi em setembro ainda não dizem agora que remeteram para a Termalistura portanto de setembro até agora já há quantos meses não passaram e ainda não tiveram tempo de nos facultar ou nos deixaram ir lá facultar os documentos porque podem não ser necessário tirar fotocópios todos nós podemos só vendo em loco olha afinal em vez de queremos dois ou três só queremos um que é ainda mais fácil e relativamente ao pagamento dos documentos para o Sr. Presidente da Câmara salvo erro eu posso incorrer em estar a dizer algo errado mas aquilo a informação que eu tenho é se ele tiver na causa de leitos nós não temos que pagar os documentos mas ficássemos que pagar falou eu não eu não quem falou ah foi tínhamos que pagar ou não pagar isso não está aqui em causa se tivéssemos que pagar os documentos tenho todo o prazer em pagar e existe um pressário inclusivamente para isso existe o pressário para os vereadores e existe o pressário também para o público em geral relativamente ao Sr. Presidente Câmara portanto isto foi sobre as afirmações que o Sr. teve e o comportamento que o Executivo teve até agora estão estão claramente a ignorar o parecer da CAB porque não vos interessa de facto a interpretação que lá está explanada relativamente ao Sr. Presidente Câmara disse que eu não sei ler que eu não sei ler o parecer da CCDR eu li o parecer da CCDR pareceu-me na altura estranho como é que a CCDR dá pareceres neste caso a jurista sobre algo que não é da competência deles e depois veio veio a CAB dá razão e efetivamente é estranho porque hoje não é da competência deles exatamente emitir pareceres sobre a disponibilidade de documentos públicos e outra situação que para mim é irónica então se o número 1 do artigo 35 do 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 regimento da do regime jurídico das autarquias que o Sr. Leu ele atribui precisamente ao Sr. Presidente de Câmara este este que é promover o cumprimento do Estatuto de Direito à Oposição o que o Sr. fez até agora foi exatamente o contrário não só o agrido como o Sr. infringe a lei a lei diz que o Sr. deve disponibilizar a informação e o Sr. faz o contrário estão desde setembro não neste caso desde junho a impedir acesso aos documentos desde junho que nós não recebemos os documentos relativos que nós pedimos até uma listura desde junho é isto pronto ó Sra. Vereadora só lhe ia responder um assunto depois aqui o Dr. Pedro Moura acaba porque já está de longe a ultrapassar do ponto a Sra. quando diz que deve disponibilizar a informação é assim é claro que o Presidente da Câmara Municipal e a Câmara Municipal deve disponibilizar toda a informação que realmente os vereadores possam solicitar nunca ninguém pôs isso em dúvida no início do nosso mandato e o Sr. Vereador se for a estar a rir nós fomos dando os documentos que os Srs. Vereadores iam pedindo só que depois chegámos a um ponto em que os Srs. Vereadores pedem cópias de milhares de documentos nós estamos aqui nós estamos aqui vocês estão aqui a solicitar cópias de milhares de documentos estamos a falar atas de 2014 2015 e 2016 contratos efetuados com várias empresas nos anos 2015 e 2016 e respectivos procedimentos adjudicações e ajustes diretos em 2016 faturas serviços prestados e solicitados nos mesmos anos contas com entes clientes isto ao fim e ao cabo é uma contabilidade completa e isto para qualquer empresa qualquer empresário sabe que estamos a falar em milhares de documentos e isto meus senhores isto não é justo nem é correto ou seja posso interromper nós vamos lá e não precisamos de documentos agora isto isto vocês pedem não é nada isto não é uma forma correta de fazer política pronto agora e queria dizer ainda à senhora vereadora só agora e a senhora falou que tinha vindo da carta em janeiro e eu quero acreditar que sim que foi em janeiro é que veio a carta da cada e a partir do momento em que veio a carta a comunicação da cada nós estamos a dar andamento e levámos à última reunião de câmara o assunto para discussão e agora vai dar-se andamento àquilo que a cada está a pedir doutor Pedro eu acho honestamente ainda bem que a doutora Catarina falou nas minhas declarações de junho e o professor Rogério também é testemunha disso acho que sempre estivemos aqui de boa fé tanto é que eu por telefone posso deixar concluir por telefone se estão a dizer disparatos não vale a pena o senhor fica com os outros disparatos o senhor é bom em tudo é um excelente jurista o senhor é professor do primeiro ciclo em Figueiredo Alba mas sabe tudo o que é que é parecer o que é que é lei sabe tudo depois os outros só dizem disparatos portanto assim não vale a pena estarmos aqui a discutir não vale a pena o senhor está com essa postura eu concluo então só e não respondo mais sobre o assunto porque eu ia aqui tentar explicar e só digo isto para acabar se são assim tão bons se fizeram assim tanto porque perderam as últimas eleições em 2013 com essa diferença e má lá está o senhor eu não ofendo ninguém o senhor está a ser mal educado como sempre já foi comigo no mandato anterior e continua sempre e só lhe fica mal e só lhe prejudica o senhor é por isso perde as eleições exatamente o senhor até tem medo de ir às próximas eleições porque sabe que perdem-a por mais e estão sempre aqui na encolha é por essas atitudes nós se tivermos de boa fé as coisas funcionam e eu estive na oposição e as coisas funcionaram tive sempre esse problema no acesso neste caso concreto com o ROC e outras situações e as coisas foram foram se articulando agora quando estamos com este tipo de atitudes não vale a pena estarmos aqui a discutir nós estamos aqui humildemente e costuma-se dizer o povo tem sempre razão nós estamos aqui dispostos vamos ao próximo ato eleitoral o povo que decida vocês dizem que está tudo mal vou lá também o povo decida é tão simples quanto isso o problema é que vocês não querem lá ir têm medo têm medo lá ir têm medo de se assumir posto isto é só para responder a doutor Pedro Mour que quem não se sente não é filho de boa gente e o senhor já várias vezes lançai umas atuardas e umas acusações para tentar negreir a imagem dos outros mas olhe para si olhe para o seu percurso e veja quem é o senhor e o que é que fez até hoje em primeiro lugar em segundo lugar as eleições não nos metem medo nenhum quem anda nervoso são os senhores não somos nós nervoso por vários motivos e a gente sabe muito bem porquê mas pode estar descansado que nós o partido vamos às eleições e é para ganhar as eleições e não é com essa propaganda que o senhor anda para ir a fazer e com essas atuardas e com essas acusações levianas que nos vai meter medo não o povo sabe aquilo que quer e sabe como é que nós agimos em funções normais não é como o senhor estar aí agora aí com uma questão de estar a ser bonzinho quando na prática o senhor é exatamente o contrário pronto o senhor diz uma coisa hoje mas faz outra amanhã e nós não somos hipóteses neste ponto nós dizemos as coisas frontalmente e com transparência e com educação este ponto está encerrado este ponto está encerrado este ponto está encerrado vamos passar ao ponto no demoro mais um minuto este ponto está encerrado há uma questão que está aqui a dona Felipa Mendes está aqui a dona está aqui a dona Felipa Mendes ela já o ponto de audição ao público já estava ultrapassado mas se os senhores vereadores concordassem dava a palavra à senhora Felipa Mendes se quiser pronunciar quer dizer alguma coisa ou estava aqui inscrita para falar hoje eu não consigo ver o resto dos pontos não sei se está é agendado está 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 ok está obrigado está obrigado passámos então ao ponto seguinte aprovação de data da reunião ordinária dia 14 de Fevereiro 2017 algum dos senhores vereadores quer pronunciar sobre a mesma posta a votação alguém vota contra alguém se abstém aprovado com unanimidade resumo diário de tesouraria do dia 21 de Fevereiro algum dos senhores vereadores precisa de alguma informação ponto quinto assuntos para conhecimento e ratificação algum dos senhores vereadores precisa de alguma informação sobre algum ponto em causa ponto sexto utilização do edifício da escola básica 23 São Pedro Sul pelo Ministério de Educação e instauração do processo judicial algum dos senhores vereadores precisa de alguma informação precisamos de explicações sobre isso faz sobre então é assim o que se passa é que nós há uns meses esta parte que andamos em contactos com a Secretaria de Estado de Educação no sentido de sermos ressarcitos das rendas que nós entendíamos ou que entendemos que nos são devidas pelo facto de sermos proprietários da escola 23 e do Estado até ao momento não nos ter pago ainda nenhuma renda entretanto na base desses contactos chegámos a um ponto sob o montante o montante da renda esse montante da renda já veio aqui a reunião de câmara já foi aprovado que seria perto de 5 mil euros entretanto as negociações quando nós pensámos que a situação estava praticamente num praticamente resolvido concluído a verdade é que vem a inspeção geral inspeção geral havia uma inspeção geral relacionada com a educação dizer que não concordava com determinadas situações e voltou praticamente toda a estaca zero resumindo e concluindo neste momento não há acordo com o Ministério com a Secretaria de Estado de Educação não havendo acordo com a Secretaria de Estado de Educação o que nos leva a avançar para um processo judicial contra o Estado por não nos pagar rendas por não por não avançar com aquele acordo que tinham-se deles a fazer aquele protocolo tinham-se deles que nos tinham enviado aquele protocolo e depois chegamos a um ponto em que há um retrocesso e que já não querem pagar as rendas e nem se comprometem com o prazo de pagamento pronto e é isso que está em causa não há um compromisso em primeiro lugar aquilo que é dito é que há determinados procedimentos que não há administração publicação obrigatória consultar entidades e em termos de afetação financeira exatamente da verba em termos mas dá-me a entender que a Secretaria de Estado se prontifica a pagar a renda-se até dezembro deste ano é assim ou não é? não numa situação inicial era isso que estava em causa neste momento eles põem tudo em causa põem em causa o próprio acordo que foi feito por um jurista do Ministério da Secretaria de Estado e da Educação e põem até inclusive isso em causa e põem esse contrato todo em causa vamos lá ver o que eu entendo do que está aqui assinado pelo chefe de adunante não é isso o que o senhor diz é que sem prejuízo reiteramos igualmente manter a disponibilidade para alcançar entendimento nesta matéria aqui uma vontade expressa da Secretaria de Estado para o entendimento nesta matéria conforme visado nas conversações vividas mantém de presente a aplicação de anónimas legais que informam que informam e presidem a atuação do Estado que é de interpretação fácil acho eu é que verificando aquilo que são as normas legais da atuação do Estado estão disponíveis para assinar o contrato não é o que está aqui neste parágrafo não é isso já houve entretanto sim mas já houve reunião já houve reunião entre nós o Instituto de Gestão Financeira do Ministério da Educação e o próprio gabinete da Senhora Secretária de Estado e eles não têm condições para assinar o contrato por causa do Instituto de Gestão Financeira do Ministério da Educação sendo assim nada mais nos restas do que porque isto com palavras leva aos eventos nós já andamos em negociações desde finais do ano passado tinha sido dado o prazo à Senhora Secretária de Estado que seria até dezembro depois por lámos até até janeiro e a verdade é que a situação vai se arrastando vai se arrastando isto é preocupante porque já no caso da escola secundária só perdeu uma guerra com o Governo porque andou aí a abanar milhões andou para aí a abanar milhões desculpe lá com a Secretária de Estado de Cá que visitou a escola a abanar milhões comprometeu-se que estava tudo bem encaminhado para os 3 ou 4 milhões para a intervenção na escola perdeu essa guerra e apenas vai ser intervencionada a escola com a verba que estava inicialmente prevista perdeu essa guerra agora esta que estava ao que nos foi indicado na reunião de Cama tudo bem encaminhado e era um excelente negócio tal e qual conforme foi aqui dito várias vezes foi uma ótima compra que a Câmara na altura fez e esta agora ia ser cercida exatamente do pagamento da renda com efeito retroáctico e o senhor mais uma vez perde esta guerra eu acho que o senhor deve acho que o senhor deve sinceramente e nós estamos de acordo e estamos na luta consigo para que isto se concretize agora é preciso perceber é preciso perceber a influência política que há para conseguir estas matérias porque o acordo era um ótimo acordo era benéfico para a Câmara e era justo relativamente ao Ministério da Educação por isso nós estamos muito preocupados porque efetivamente estas coisas começam a andar para trás em vez de conseguir aquilo que eram orientações e informações que tínhamos ó senhor vereador não precisa estar preocupado porque esta guerra nunca foi sua esta guerra foi nossa porque se a guerra fosse sua o senhor enquanto esteve aqui enquanto vereador tinha-se mexido e tinha trabalhado para receber essas rendas e o senhor não o fez e o senhor não o fez e agora há coisas que eu não lhe aceito senhor vereador quer dizer que perdemos a guerra com o governo no que diz respeito à escola secundária mas perdemos a guerra em que? O senhor prometeu deixa-me falar ninguém prometeu nada ó senhor vereador o senhor está enganado o senhor está enganado ninguém prometeu nada ninguém prometeu nada o senhor vereador está enganado está equivocado o que se passa é que o anterior governo e é bom que as pessoas tenham conhecimento disto o anterior governo antes das eleições legislativas e estamos a falar por aí em maio e junho por aí de as eleições legislativas foram em 2016 e o anterior governo por aí em maio e junho de 2016 porque queria mostrar obra porque estava com medo de ir às eleições e poder perder os votos das pessoas aqui da região de Lafões o que é que o anterior governo fez? foi colocou 1,1 milhões de euros no orçamento e colocou cerca de meio milhão para a ligação da estrada das termas para Vosela agora quando colocou estas verbas nem sabia onde é que se ia gastar o dinheiro aliás ainda hoje não sabe onde é que é para gastar o dinheiro ainda hoje senhor vereador e a verdade é que quando numa dada altura nos vêm dizer se nós queríamos 1,1 milhões de euros para a qualificação da escola e isto trabalhado em conjunto com o diretor da escola o professor José Manel o que nos foi dito foi que 1,1 milhão de euros não dava para nada e que nós necessitaríamos sempre cerca de 3 a 4 milhões no mínimo para requalificar aquela escola é bom que as pessoas tenham conhecimento disso com base nesta informação do professor José Manel nós entendíamos que ou vinham os 3 ou 4 milhões ou 1,1 milhões não servia para nada numa dada altura e dado que estávamos preocupados com esta situação eu e a professora Três Sobrinho fomos a Lisboa falar com a senhora secretária de Estado que nos recebeu de uma forma muito amável e que fez com que realmente ela viesse a São Pedro Sul para verificarem logo o que é que se passava com as escolas e isto é do conhecimento público e o que nós tentámos foi junto da senhora secretária de Estado sensibilizá-la no sentido de realmente termos esses 3 ou 4 milhões de euros para a requalificação da escola secundária e ao mesmo tempo também o pagamento das rendas que andaria na ordem de 250 mil euros da antiga escola 2-3 e a senhora secretária de Estado tentou que isso fosse avante mas como pode calcular o Ministério das Finanças é controle às verbas do Estado e o Ministério das Finanças não aceitou essas verbas porque não as tinha previstas entretanto a senhora secretária de Estado vem nos dizer se nós aceitávamos 1,1 milhões de euros para a requalificação da escola e nós dissemos que sim desde que o assunto também das rendas estivesse ultrapassadas agora quero lhe dizer senhor vereador é que nós não perdemos nada nós se calhar até ganhámos porque entretanto o Estado só compartilhava em 85% através de fundos comunitários e a Câmara Municipal teria que entrar com 15% e posso lhe dizer que Viseu foi nessa onda e Viseu pagou 15% numa escola que é do Estado e nós entretanto poderemos ter 1,1 milhão de euros mas com o pagamento apenas de 7,5% ou seja nós aqui não estamos a perder estamos a ganhar agora nós temos agora que pensar toda esta situação é que a partir do momento em que as escolas assim como os centros de saúde e outros equipamentos públicos a partir de janeiro de 2018 poderão passar para a alçada das câmaras municipais tudo indica que é isso que irá acontecer nós temos que pensar até que ponto é que se vale mais nós agora recebermos 1 milhão de euros para requalificar aquela escola que não vai dar para nada e digo-lhe mais uma vez ninguém sabe onde é que é para gastar 1 milhão de euros nem a DREG sabe nem a Direção da Escola sabe nem a Secretaria da Educação sabe ninguém sabe onde é que se vai gastar 1 milhão de euros agora nós temos que pensar se aceitamos esse 1 milhão de euros e a Câmara Municipal investe os tais 7,5% ou será melhor esperar por janeiro de 2018 e aí quando for para receber a escola recebermos a escola completamente requalificada agora senhor vereador este assunto tem que ser pensado porque as coisas podem comer mal de uma forma ou de outra e as coisas têm que ser muito bem pensadas agora quando o senhor diz que perdeu a guerra diga-me quantas escolas é que já foram iniciadas tirando viseu quantas escolas é que já foram mais requalificadas aqui não está em causa perder-se guerra nem ganhar-se guerras aqui o que está em causa ao fim e ao cabo é nós trazermos para São Pedro Sul aquilo que nós entendemos que é melhor mas também lhe digo mais uma coisa senhor vereador é que embora o governo seja do Partido Socialista e a Câmara seja do Partido Socialista não temos problemas nenhum em arranjar guerras ao governo e a prova disto é que hoje trazemos aqui para que vocês também concordem com isso para que nós imediatamente instauramos um processo ao Estado no sentido de reavermos o dinheiro que nós entendemos ser justo pelo pagamento das rendas desde 2012 que nunca foram pagas eu vou só dar uma explicação adicional que acho que fosse importante que eu estive na última reunião com responsáveis do Ministério e o que se passa aqui é o seguinte nós chegamos a entendimento com eles dos valores quer do valor da renda que passariam a pagar a partir de Março quer do valor que nos deviam por não terem pago a renda até aqui e é isso que está no acordo que é o pagamento de quase 5 mil euros por mês mais 250 mil euros das rendas passadas e esses 250 mil euros havia aqui uma diferença não havia ainda acordo porque nós queríamos o pagamento imediato e eles só queriam pagar em dezembro mas não seria por aí neste entretanto em que estaríamos aqui a negociar o prazo de pagamento porque os valores estavam claramente definidos neste entretanto aparece um jurista do Ministério da Educação que põe em causa não só este acordo mas coloca em causa a própria venda da escola à Câmara Municipal datada de Pesce Pessoal de 2011 se me engano eu já vou falar está aqui põe em causa a própria venda considerando-a um ato nulo porque eu não sou jurista porque não poderia a utilidade pública continua a se verificar porque a escola continua a funcionar e portanto achariam que seria um ato nulo e portanto havendo querendo que exista aqui um recupro por parte do Ministério da Educação a Câmara Municipal não pode continuar aqui internamente à espera depois de até já ter chegado a entendimento de valores e portanto a este ponto de situação não pode ficar aqui eternamente à espera que o Ministério avance e recue e portanto eu acho que tem que haver aqui uma decisão clara da Câmara Municipal Posso? Não, deixa-me só dar aqui uma ideia aquilo que eu disse inicialmente efetivamente é a verdade vale a pena estarmos aqui com as palavras aquilo que eu disse aquilo que eu disse foi confirmado pelo Sr. Presidente pelo Dr. Pedro Mouro é que efetivamente o 1 milhão e 100 mil euros estava disponibilizado tal qual o Sr. Presidente o anunciou publicamente eu já exibi aqui os documentos relativamente a isso em 2015 este dinheiro existia outras câmaras o aproveitaram Viseu, Mangualde Vozela e Tondela salvo o euro salvo já concursos lançados e tudo o Sr. Devia saber disso já concursos lançados essas câmaras pelo menos a maioria delas também vão só pagar 7,5% não é nenhuma novidade aquilo que o Sr. está a dizer agora a realidade é esta a realidade é esta é que o Sr. numa Assembleia Municipal depois das negociações com o Sr. Estado pode vir dizer o que disser não pode desculpar quem quiser mas finanças o problema é que ela deu a entender ao Sr. Presidente que os 3 a 4 milhões estavam garantidos e também aqui também não havia projeto para os 3 a 4 milhões Sr. Presidente o projeto ia ser feito e construído em função da verba a disponibilizar esta é que é verdade o que acontece é que não veio este dinheiro e voltámos a estaca zero o tal 1 milhão e 100 mil euros e neste momento pelos vistos nem sequer com essa verba se está a avançar o que eu acho também um bocadinho eventualmente irrefletido acho que é necessário perceber que a escola secundária precisa de obras urgentes são obras que de alguma forma podem colocar em pé de igualdade com outras escolas vizinhas podem dar mais condições de formação aos nossos alunos e é evidente que o Sr. Presidente de Conselho Diretivo Diretivo o nosso Sr. Diretor da escola tem enfim feito tudo e mais alguma coisa para colmatar uma série de lacunas mas isto começa a ser preocupante a escola precisa de uma intervenção urgente a Secretaria de Estado visitou a escola e depois não garantiu a verba tal qual o Sr. Presidente e agora no caso do Centro Escolar há um jurista que se lembra que aquilo foi aprovado legalmente esses para ser deste jurista vindo agora também mexeram um bocadinho a desculpa de mal pagador eu acho que o negócio era ótimo tal qual a compra foi ótima a Câmara era recessida exatamente quase no valor imediato do que a escola custou à Câmara era um excelente negócio contrariamente àquilo que os Srs. andaram a dizer há muito tempo e era justo e normal se está a haver aqui recursos se está a haver aqui a não força política suficiente para fazer valer esse acordo eu lamento eu acho que devem continuar a lutar porque é mais do que justo esta luta relativamente às rendas que o Ministério tem a pagar não é só isto Sr. Vereador só lhe queria dizer o seguinte força política estamos nós a ter e estamos a lutar e a luta é tribunal agora eu lamento é que o senhor quando cá esteve e o senhor esteve cá até outubro de 2013 nada tenha feito para ser ressarcido das rendas que eram devidas ou que vinham a ser devidas eu não conheço nada sobre o que é que tenham feito sobre isso agora é assim o que eu lhe estou a dizer é a questão da força política olha a questão da força política houve que a senhora secretária de Estado até veio a São Pedro Sul a senhora secretária de Estado até veio a São Pedro Sul veio visitar a escola 2-3 foi visitar a escola secundária não diga que veio almoçar é injusto da sua parte estar a dizer isso é injusto da sua parte estar a dizer isso a senhora a senhora secretária de Estado veio visitar as duas escolas constatou em logo aquilo que existia também é injusto dizer da sua parte dizer que as obras as coisas aqui não estão a avançar não está a avançar isso no Pedro Sul como não estão a avançar nos outros conselhos a sua informação há concurso em Viseu onde a Câmara Municipal se atravessou e paga 15% e nos outros conselhos sim olha o senhor por exemplo e o senhor acha que por exemplo a Câmara Municipal deve fazer obras em espaços que são do Estado por exemplo isso é um respeito que nós podemos vir a discutir agora o senhor acha correto com dinheiro do Estado por que é que ah mas é que o problema não é dinheiro do Estado o problema é que em Viseu nos outros conselhos todos vão ter que pagar em obras que são do Estado e não é fácil justificar isso e digo não é fácil justificar isso não é fácil justificar isso e agora queria dizer uma coisa o senhor ainda sabe hoje onde é que é para gastar um milhão de euros o senhor sabe que o dinheiro que está para vir se chegarmos ao acordo em pagarmos 7,5% o senhor sabe neste momento dizer-me onde é que o dinheiro vai ser gasto se vai ser gasto nas coberturas se vai ser gasto nas janelas se vai ser gasto em paredes se vai ser gasto em uma consta um novo edifício sabe sabe o senhor sabe o senhor vereador é que ninguém sabe para onde é que vai o dinheiro é que um milhão de euros não serve para nada para nada sabe o senhor vereador e não é escola porque a escola também não sabe não sabe nem a escola não sabe a DREC não sabemos nós não sabe o Ministério ninguém sabe é que foi sabe é que deu jeito de compor em época eleitoral deu jeito de tirar para lá assim com dinheiro para dizer que se fazia obras sem saber onde é que se fazia as obras e até lhe digo mais neste momento nem sequer há projeto para nada senhor vereador não há projeto para nada para saber onde é que se vai gastar o dinheiro um milhão de euros ainda somos nós ó senhor vereador ainda somos nós que vamos ter que reunir a DREC se o dinheiro vier para nós parece que somos nós que vamos ter que gerir esse dinheiro ainda somos nós que vamos ter que contratar um arquiteto para fazer um projeto para aquela escola senhor vereador o senhor não sabe o senhor é professor não sabe mas fica a saber que são esses os passos que vão ser dados agora para que o senhor vereador veja que não temos medo das situações é assim este contrato que nós queremos ser ressarcidos pelo pagamento de rendas o estado não se mexe nós já andamos aqui há meses a falar sobre este assunto e a solução que a gente entende ir para tribunal ir para tribunal o senhor juiz depois há decidido da forma que entenda mais correto dá-me licença senhor presidente ora muito bem então hoje já ouço aqui uma conversa diferente dá uns anos atrás exatamente o senhor presidente na altura ainda estávamos longe das eleições então saltava aqui mentiroso não sei mais quantos então agora já está mais calmo e então uma vez disse-me que disse-me disse-me que foi comprar uma escola se eu disse que era mentiroso se calhar na altura teria razão foi comprar uma escola foi comprar uma escola e por aí além vejam lá então ou está aqui ou se interrompeu dá-me licença é que nós agora vamos receber as escolas dadas de graça ou você comprou e nós vamos agora receber as escolas só eu que estou a falar desculpe lá pois é a sua inteligência o que aí é bastante diferente e aqui é que se nota ora muito bem o senhor está sempre a falar com governos interiores e governos para a frente e governos para trás andou aí o senhor a desgraçar a sociedade portuguesa a desgraçar a nossa economia que se chama acho que até esteve preso um coisa que vale que se chama José Sócrates o engenheiro José Sócrates e esse senhor no dia 18 de agosto de 2009 aqui eu mostro os documentos e sento para fotografiarem isto é o Diário da República Diário da República do dia 18 de agosto de 2009 está aqui diz aqui assim escola secundária de São Pedro do Sul e escola básica de São Pedro do Sul as duas as duas escolas vão ser requalificadas mentiroso mentiroso esse senhor era o vendedor de ilusões e depois mandou mandou um 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 mandatário que era um tal engenheiro de cintranunos apresentou um projeto 17 milhões um investimento de 17 milhões em São Pedro do Sul a escola estava fechada porque a escola foi comprada está aqui o outro documento está aqui o documento datado de 9 de junho de no concílio de 2007 ora quando nós começámos a pensar em edificar o tal jardim de infância que o senhor presidente da junta na altura queria que hoje é presidente da câmara eu digo assim bem propus aos meus colegas o local ideal para edificar o centro escolar é junto às escolas porque facilita a vida das pessoas os pais deixam ali as crianças uns vão para o jardim outros vão para o primeiro ciclo outros vão para a secundária e é facilita a vida das pessoas está ali está ali aquele terreno e vamos começar a dar os primeiros para diligenciar no sentido no sentido de conseguirmos ali a anuência do Ministério da Educação para que consigamos edificar lá o centro escolar então foi redigida uma carta eu mandei uma carta a senhora do senhor presidente da junta que é o presidente da câmara para se culpa o doutor António Carlos Figueiredo e a resposta assim Polo Escolar o assunto Polo Escolar de São Pedro do Sul em resposta ao ofício dessa câmara municipal em referência acerca do assunto em epígrafe informa-se que analisada a proposta constante do referido ofício de utilização do terreno destinado ao pavilhão desportivo da EB23 para a construção de um equipamento incluindo as valências de educação para escolar e primeiro serve passando por aquele pavilhão a ser implementado num terreno adquirido pela autarquia localizado a sul da escola se verifica depois tem aqui por nós técnicos que não vale a pena estar amassados com isto para perceber nós assumimos se eles nos deixassem edificar ali o centro escolar nós comprávamos um terreno contigo à escola que é ali atrás daquele café como eu vou falar o nome da Mena acho conhecido pelo café da Mena e nós comprávamos ali aquele terreno porquê? porque naquele ano estavam inscritos 12 pavilhões com a tipologia B1 para serem edificados aqui na região centro e a então ministra da educação retirou tudo de PIDAC para comprar computadores vejam lá os pavilhões deixaram de ser construídos a verba que estava afeta em PIDAC que estava consignada em PIDAC saiu tudo para comprar computadores os políticos do PS foram eles que fizeram foi essa senhora Maria de Lourdes que fez isso portanto a resposta está aqui assinada pelo engenheiro Cruz Gonçalves diz assim assim manifesta-se a concordância com a proposta apresentada solicitando no entanto que sejam tidos em consideração os aspectos a terá referidos ora muito bem nós tínhamos o garante da parte do Ministério da Educação para edificarmos ali o centro escolar muito bem se eventualmente o Ministério tivesse necessidade ou se houvesse condições para edificarem o pavilhão polidesportivo nós avançaríamos com a compra do terreno entretanto vem lá o tal vendedor de ilusões a dizer que ia fazer um investimento de 17 milhões mentiroso que não fez nada apresentou projetos publicamente na escola apresentou aqui e até hoje escola vista encerrou a escola básica está aqui publicado em Diário da República aquela escola não existe e entretanto digo assim bem há uma reunião no dia 30 de março de 2011 penso agora é só uma questão de ver aqui na minha documentação diz-me esse senhor Sintra Nunes o vendedor de sonhos isto agora é da Câmara tratem façam daquilo que quiserem eu saí de lá esfreguei as mãos está a correr muito bem ficar com o terreno ficar com a escola maravilha peço de imediato uma reunião com a então diretor regional doutora Ilana Libório no final daquela reunião em que se teve presente o doutor Zamanel e o engenheiro Pinheiro estávamos lá os três e eles representavam os dois eles representavam a direção das duas escolas e eu representava a Câmara Municipal ora conclusão ela diz ah isto agora não pode ser isto agora vai para a direção do geral do património porque o Ministério de Educação só tutela os edifícios enquanto estão em funções a partir daí quando deixam de ter digamos a sua função a sua função para a qual existem concretamente ali a parte letiva são devolvidos à direção do geral do património e aquilo foi devolvido à direção do geral do património isso aqui está a correr mal já estava o contrato que já o exibi aqui o contrato de financiamento para iniciarmos as obras com um outro projeto estava tudo aprovado aparece o senhor não vamos fazer aqui isto vamos alterar isto tudo e tal e tal ora uma reunião com a direção do geral do património chega lá a direção do geral do património aparece mais um rapazito um boy do PS como diria a Manuela Ferreira Leite com mais respeito com a senhora que até acho que é uma pessoa competente estava pendurado numa gravata e então disse assim não o Estado não dá nada a ninguém então levei-lhe este documento até nós estamos aqui estamos aqui a anuência do Ministério da Educação temos aqui a autorização não não o Estado então se não vende compra se vocês não cedem não dá nada a ninguém a Câmara compra e depois desencadeou-se todo o processo de compra portanto isto foi tal e qual o que aconteceu é evidente que infelizmente nós temos este tipo de políticos porque aquele senhor se lhe aparecesse lá um chinês ele vendia-lhe o mosteiro dos Jerónimos de certeza absoluta porque eles estavam desesperados pelo dinheiro então vendiam tudo foi vender o equipamento que precisa ora muito bem isto é uma estupidez é evidente que a Câmara fez um bom negócio eu sou suspeito porque fio que tratei o processo todo 300 mil euros por aquilo tudo e foi o fecho disse assim o meu amigo dou-lhe 300 mil euros porque é o valor elegível na candidatura que são 3 milhões de euros 10% são 300 mil euros quer quer não quer fique descansado que aquilo não vai para a especulação imobiliária porque já mandei classificar a IPDM ou exclusivamente para construções equipamentos públicos portanto não pense que vai vender isso a um qualquer construtor porque não vai conseguir vender conclusão fazemos isto tudo é evidente que o Ministério da Educação e provavelmente a Direção-Geral do Património já viu a cabalada cometer ou fazer uma coisa destas como é que vão vender vão vender a casa e bem-vindos para a rua não é vão para debaixo da ponte portanto isto não faz sentido nenhum agora Senhor Presidente tenha coragem e desfaça o negócio porque se o Senhor eu tenho a certeza que o Senhor fizer uma proposta se fizer uma proposta à Direção-Geral do Património se meus amigos opa isto não faz sentido nenhum é uma pena para o Conselho atenção agora eu quero ver é a sua coragem política para fazer isso para contrapor aqui o meu mau negócio que eu fiz como o Senhor afirmou aqui está gravado isto está gravado vai lá devolver a escola devolva a escola ande lá olha o centro escolar já não sai de lá para fora porque eu comprei aquilo tudo para fazer o centro escolar agora o Senhor que é o artista o que faz tudo bem feito o grande negociante o grande negociante dos terrenos disse daquilo agora toma a coragem desfaça esse negócio vai entregar à Direção-Geral do Património o equipamento que foi comprado pelo Executivo anterior que o Senhor quer esse dinheiro para gastar em festas o Senhor não quer o dinheiro até 31 de Dezembro porque já passaram as eleições como é que nós vamos fazer para ter o dinheiro antes o Senhor até junho ainda aceita porque ainda tem coisa ora agora aquilo vem mesmo a matar ele deve lá deite já faz rapaziada está a correr bem e são mais são mais os 50 milhares de euros para gastar em festas porquê? porque a receita também é mais quer dizer porque não está a esperar disto isto é agora ainda não terminei peço desculpa quando eu lhe devolver a palavra o Senhor faça dela aquilo que entenderam ainda não terminei Exatamente é lógico deve ser o gravador ora muito bem muito bem é o gravador é a falta de argumentos o Senhor sabe que o Senhor o Senhor manda assim atuar das com o ar e pensa que os outros que não têm cérebro para guardar portanto a sua coragem política que eu quero ver aqui devolva aquilo à direção de o património e ele é ressarcido do montante e está o problema resolvido não precisa não precisa de andar a fazer contratos com o Ministério da Educação não precisa de andar a chatear-se com a escola não precisa de fazer é o que tira uma dor de cabeça agora não tem dinheiro para fazer as festas ou aliás se for agora ainda tem se for ressarcido do montante pago até agora que são 4.800 e qualquer coisa ainda dá para estourar e para levar os idosos a passear e eu para o que a dia também já posso ir e também vou e pronto e vamos fazer festas e mais feijões para frente e pôr e de água quatro bota para lá bota a lenha para o cauleiro ora muito bem agora aconselho o Senhor Presidente é sério faça isso é a sua coragem vamos pôr vamos pôr aqui o governo em tribunal desfaça o negócio anda lá que foi o mau negócio desfaça tenho dito posso dizer bom eu o Senhor Vereador teve o seu momento de propaganda também gosta de falar alto para ver se eu ouvi de Imanhoso mas acho que Imanhoso já não ouve e é egocêntrico porque diz que comprou a escola eu acho que quem comprou foi a Câmara mas o Senhor diz que comprou mas normalmente quem compra é a Câmara agora eu e esta explicação que deu já é para a terceira ou quarta vez que a dá em reuniões de Câmara e eu nunca a interferi porque não é a minha área mas uma vez que ultimamente tenho acompanhado também isto queria dizer a minha opinião pessoal e com toda a frontalidade e vou dizer isto pela primeira vez e vou tentar explicar os senhores e vou dizer com todas as palavras sem medo nenhum os senhores nomeadamente o senhor e o anterior Presidente de Câmara neste processo todo foram incompetentes e eu repito sem qualquer problema foram incompetentes em todo este processo e a prova provada aqui é um processo de 2009 estamos em 2017 andamos aqui a arrastar isto mas os senhores tiveram desde 2009 a 2013 na Câmara e deixaram por resolver mas vamos aos factos concretos eu tenho aqui de um gabinete de arquitetura de 2009 que diz o seguinte projeto de remodelação e ampliação da escola secundária básica de São Pedro Sul data 2009 entidade adjudicante parque escolar área de construção 17 mil metros quadrados valor da obra 16 milhões de euros vejam bem 16 milhões de euros e os senhores avanas estão aqui a discutir 1 milhão de euros em 2009 tiveram a oportunidade de ter 16 milhões de euros na escola secundária e agora dizem que nós fazemos mal não aceitar 1 milhão os senhores em 2009 foram incompetentes não conseguiram trazer os 16 milhões para São Pedro Sul e agora estão aqui a discutir 1 milhão mas os senhores que gostam de dar exemplos ainda como há pouco o senhor vereador falou do caso de Vouzela de Mangualdo porque é que não falou do exemplo de Oliveira de Frates vamos falar aqui claramente do caso de Oliveira de Frates que reuniu várias vezes com os ministros da educação que os senhores nunca reuniram com eles independente do partido porque a Câmara de Oliveira de Frates era do PSD e o Governo era do PS a Câmara de São Pedro Sul era do PSD e o Governo era do PS não tem nada a ver ser Sócrates primeiro-ministro não tem nada a ver com a questão da parque escolar o que conta fundamentalmente é que Oliveira de Frates conseguiu porque foi competente os senhores não conseguiram porque foram incompetentes esta é a realidade porque ele conseguiu ele conseguiu 17 milhões para a escola de Oliveira de Frates e não pagou nada pela básica e o senhor nem conseguiu obras na secundária teve que pagar a básica e tem agora os alunos da básica dão uns anos a esta parte a nem sequer terem o recreio condigno esta é a sua marca senhor vereador esta é a sua marca e vai ficar na história aliás são os próprios do seu partido aquele que o senhor andou com a bandeira que agora diz que já não é são os próprios a dizer que os senhores forem competentes esta é a realidade porque São Pedro Sul podia ter tido 17 milhões por todo o país às escolas obviamente que é foi um exagero de gastos os 17 milhões de Oliveira de Frates dava para remodelar as três eu digo isto com toda a clareza agora se Oliveira de Frates teve e mais e mais a escola secundária de São Pedro Sul é mais antiga ou era mais antiga que a de Oliveira de Frates e tinha mais alunos portanto teria que ser uma prioridade em relação a Oliveira de Frates mas os senhores não conseguiram e Oliveira de Frates conseguiu e vocês isto é 2009 e 2009 ainda tiveram até 2013 na Câmara isto demonstra a sua incapacidade porque o senhor próprio diz aqui que andou a reunir com rapazitos esta que foi a sua incompetência não foi bater à porta certa e Oliveira de Frates conseguiu 17 milhões e o senhor não conseguiu nada andamos neste imbró e agora vem aqui vangloriar-se uma coisa que é uma vergonha e mais a escola básica os miúdos não têm campo de futebol não têm o recreio condigno porque a culpa é sua tem que assumir isso senhor vereador e a obra da escola secundária e eu lembro-me que estava na oposição sabe o que é que aconteceu na altura andaram aqui a discutir quantas árvores haviam de cortar ou não os lugares de estacionamento para os professores e Oliveira de Frates mexeu-se mais rápido e conseguiu esta história toda do parto escolar como sabem rebentou e depois que o São Pedro já não conseguiu nada mas quantas escolas no país se vocês foram para o país inteiro nesses exageros de gasto é verdade quantas escolas do país foram remodeladas é de só vejam vejam Alves Martins por exemplo quantas escolas no país receberam milhões isso o Pedro procurarem está lá até está aqui uma maquete da escola de 2009 porque é que não foi executada em 2009 porque é que vocês fizeram para que isto não fosse executado está aqui a maquete está aqui é só ver está aqui o descritivo eu também eu também só queria dizer ao Sr. Vereador o seguinte é claro que o Sr. Vereador veio para aqui fazer show off que queríamos receber o dinheiro até antes de Dezembro para depois podermos fazer mais ou mais festas e vestarolas é claro que aquilo que o Sr. Vereador diz não é verdade porque sabe perfeitamente qualquer processo que se ponha em tribunal o Sr. Vereador sabe que isto é um processo para se arrastar durante anos de forma que o Sr. quis aqui demonstrar coisas que não correspondem à realidade e aí o Sr. ficou mal e está mal visto por causa disso mesmo sabe perfeitamente qualquer processo em tribunal que se vai arrastar 3 anos, 4 anos, 5 anos ou seja ainda cá devemos estar outra vez mais outro mandato e o Sr. se calhar não está resolvido não, mas é senhor ora muito bem é gostei da intervenção ali do Dr. Pedro Moro sim senhor o seu ultrapassou o manhoço quase que se ouvia e erou que veja lá se calhar o Sr. não era de frase muito bem agora o Sr. tem jeito aliás corre aí na rua que o Sr. é que segura mais ou menos a Câmara e tal tal porque pronto enfim o Sr. quando se entusiasma e eu gosto disso sabe porquê? porque é parte da teatralidade nas pessoas tem valor sensacional e o Sr. tem jeito para o teatro digo-lhe uma coisa agora o Sr. eu sou músico e sou também ator veja lá e você com mais um bocadinho é que eu sou o músico mas o Sr. é que me saiu o verdadeiro artista o verdadeiro artista ora muito bem então vamos lá vamos lá por partes o Sr. disse aí atuar o Sr. não sabe o que diz o Sr. não tem noção de aquilo apesar de educação zero pronto sabe um bocadinho de finanças e tal tal e tem mostrado aí que tem as coisas de mais ou menos controladas e parabéns agora de educação o Sr. não percebe nada absolutamente nada o Sr. não sabe o que diz onde está aí a dizer atuar é estranho a Sra. vereadora está ali tão caladinha não sei qual é o papel dela aqui também estão a falar da educação e quem fala o vereador da parte financeira acabam por ficar aqui meio baralhados se calhar tenho razão relativamente àquilo que falo ora é evidente meu amigo que quando esse Sr. andou aí a propagandear as escolas a parque escolar esse buraco esse buraco todos nós estamos a pagar e estamos todos a pagar isso é evidente 2009 não trouxeram o Sr. sabe o Sr. sabe qual foi é a ordem das escolas ou o Sr. queria que chegasse lá e diz não agora o Sr. pelo amor de Deus não o Sr. não sabe o que diz porque e ele não sabe claro o Oliveira de Frald por acaso e quanto tempo é que o Oliveira de Frald esteve lá pendurada esteve pendurado porque aquilo estava a começar a correr mal porque o dinheiro começou a franquecer aliás desculpe 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 era eu que estava a falar o Sr. reparou que até o Sr. estava a falar agora quem fala sou eu portanto esse seu jeito para fazer teatro fica um bocado aquém e as pessoas não são parvas eu já expliquei isso tudo portanto agora se o Sr. disser assim devia ter sido feito em São Pedro pois devia e foi aquilo que nós lutávamos sabe quando é que vamos e quando é vamos já na primeira fase entra já não sei o que estão a terminar e aquilo avulmar 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 e acabou como acabou portanto foi tudo uma treta do governo as primeiras que conseguiram ainda avançar foi uma fase uma fase logo inicial conseguiram nós ao contrário daquilo que o Sr. está a dizer não conseguimos não foi por falta por exemplo nós fomos o Sr. fica a saber que as três primeiras cartas educativas que era condição sine qua non para se fazer este tipo de candidaturas foi a nossa a de Carregal do Sal e a do Sátal fui eu assiná-la a Viena do Castelo as três primeiras cartas educativas nunca estivemos parados um minuto nunca estivemos a parar e a prova está aí a prova está aí porque dá-vos jeito de vez em quando virem dizer que a escola foi feita em Carvalhais porque o professor Adriana de Carvalhais e eu já escrevi isso e vou falar outra vez o professor Adriano e os meus colegas queriam construir um jardim de infância é verdade ou não mentira Adriana diz a verdade não diz diz a verdade e eu digo assim não senhor nós vamos fazer porque temos lá 105 105 crianças e dá para fazermos um polo pedagógico e a ideia foi minha e a proposta foi minha e o executivo executou a obra em Carvalhais portanto não tem nada a ver que fizemos o investimento que fizemos em Carvalhais as crianças e as famílias têm lá ótimas condições para uma escola de excelência fizemos a obra que está ali e os senhores ainda não fizeram nada aliás eu gostava de saber quando é que o senhor vai trocar as mesas do centro escolar porque andou a comprar mobiliário para as escolitas fizeram aqui uma criaram aqui uma situação querem fazer uma escola em Vila Maior eu não tenho nada quanto a escola desculpe eu falo aquilo que eu quiser enquanto eu utilizar o senhor estava a fazer propaganda estamos a falar de educação estamos a falar de educação estamos a falar de educação ora muito bem querem construir uma requalificar a escola de Vila Maior parabéns requalifiquem assim senhor agora têm que me dizer quais são os critérios para ir requalificar na escola de Vila Maior e não vão requalificar a escola de Pinheiro dos Milagres que tem mais alunos e a escola de Pinheiro que também tem mais alunos ora o que é que fizeram para tirar com a terra para os olhos para os as pessoas ali os fregueses daquelas freguesias o que é que fizeram foram comprar mobiliário eu por acaso vou dar uma aula à segunda-feira a Pindelo e eu vi vi lá as mesas está aqui o mobiliário nudo porém passaram as mesas que estavam lá que eram mesas de ótimas condições desafio qualquer pessoa para lá ir comigo ver não posso ir sou professor tenho autoridade para isso não ou seja Presidente da Câmara que me autoriza portanto eu vou lá mostro-vos as mesas que lá estavam que são rigorosas sou eu que estou a falar sou eu que estou a falar sou eu que estou a falar se for o seu favor deixe-se de ser proposto mas o senhor quer me impedir de eu entrar na escola eu sou professor valha-me Deus valha valha olha esta sou eu que estou a falar desculpe ora o que é que o senhor fez o senhor comprou um mobiliário novo até simpático mas que a ver as cores bonitas e tal ótimo quando tinha lá umas mesas que são rigorosamente iguais às que foram compradas há dois anos aqui para o centro escolar isto cabe na cabeça de alguém até eu pergunto quando é que vai trocar o mobiliário do centro escolar quando o comprou há dois anos as mesas são rigorosamente iguais ora o que é que ele quis fazer com isso ele quis atirar com areia para os olhos das pessoas a gente não vai requalificar as escolas quando as devia requalificar vou comprar o mobiliáriozinho sem ter necessidade para comprar o mobiliário porque o mobiliário que lá está é igual eu desafio qualquer das pessoas o que é que está dentro a irem lá ver o mobiliário é rigoroso ou até fez uma má compra para o centro escolar porque não foi o que fez o centro escolar comprou o mobiliário portanto há aqui qualquer coisa que não está bem e eu preciso de perceber isto digam-me porquê que foi comprar comprar sim senhor se tivesse danificado tem que ir a condições agora foi comprar material quando tinha lá equipamento rigorosamente igual ao centro escolar não tem nada a gostar a falar esse assunto não tem nada se o senhor quiser despirar esse assunto pede para ser incluído na ordem de trabalho e a gente inclui esse assunto na ordem de trabalho e vamos vou terminar o senhor vá só o que está em causa e mais nada estamos a falar da educação portanto essa demagogia que se faz à volta do que não conseguimos não foi só porque podiam em vez de terem começado em Oliveira Frota podiam ter começado aqui agora a panóplia de problemas que esses senhores que os senhores tentam defender esses senhores que rebentaram com o país desgraçaram tudo hipotecaram o edifício da DREC para conseguirem financiamento para o parque escolar fizeram isto tudo e agora vêm-me defender este tipo de pessoas eu virei a primeira frase porque começaram primeiro agora qual é a culpa que nós estávamos estava tudo calendarizado nunca foi posto em causa que São Pedro do Sul não ia ter o equipamento daqueles isso porque aí o senhor podia dizer não o senhor não andou eu andei até em pioras como já disse as três primeiras cartas educativas da região centro foi uma delas foi a de São Pedro do Sul porque era um documento era um documento essencial porque se não o tivéssemos na carta educativa não podíamos fazer qualquer tipo de doutor o tempo é o necessário quero eu intervir faz favor eu é só para dizer que o doutor Pedro Moura realmente tem que ter mais cuidado com aquilo que diz porque às vezes tudo que me diz o senhor percebe não sabe mesmo o que diz estava aí todo exaltado a acusar os outros a tentar branquear as decisões do governo do engenho Sócrates à altura mas não vale a pena e por aí o responsável por o centro por a escola a reconfiguração da escola básica e secundária não ter sido feita foi do governo do Partido Socialista foram estes senhores que não deram a devida atenção àquilo que foi o trabalho do Instituto Tivo na altura eu participei em algumas reuniões e lembro perfeitamente de boicote até de boicote nomeadamente na DREC foi o governo que o senhor andava a apoiar com constrações megalóminas que foi o responsável a Câmara Municipal tudo fez para que essa obra fosse feita lembro perfeitamente e o senhor estava nas reuniões de todo o tutorial que o professor Rogério fazia e quem boicotou sempre aliás havia uma hierarquia de escolas o senhor não sabe e depois fala porque havia uma maquete havia uma hierarquia de escolas e realmente o senhor o senhor lutava depois da Orbeira de Frades nós quando soubemos da aprovação da Orbeira de Frades fomos ainda mais uma vez junto do Ministério e o Ministério andou meses para não receber meses ouviu? quem é incompetente é o senhor porque não sabe o que diz e sabe o que é que é incompetente? porque andou a comprar imobiliário que não era necessário porque comprou imobiliário para o centro escolar indevidamente e ilegalmente foi multado em 15 mil euros sabe disso? o senhor foi multado em 15 mil euros a Câmara Municipal por uma incompetência sua porque o senhor não deu a devida atenção à legalidade imobiliária as empresas concorreram e a empresa que ganhou o senhor não lhe possibilitou a aquisição imobiliária eu já exibi aqui os documentos foi multado em tribunal por incompetência sua e foi incompetência que o senhor agora quer transferir para os outros quando os outros não têm responsabilidade nenhuma o Ministério da Educação titulado na altura por uma ministra socialista é que não fez que a escola viesse para a Sombra do Sul ou seja os senhores prejudicaram diretamente o partido que os senhores defendiam prejudicaram diretamente o Conselho de São Pedro Sul muito lutámos para que a escola fosse requalificada muito e os senhores indevidamente nunca fizeram nada nunca vi o senhor nem ninguém disponibilizados para ajudar porque o governo era vosso contrariamente a nós eu sempre me disponibilizei aqui no tempo do nosso governo para ajudar naquilo que fosse preciso os senhores nunca quem é incompetente é o senhor e aqueles que fizeram com o Conselho de São Pedro Sul perdesse o equipamento que não era necessário ser aquele tipo de equipamento a verdade é essa porque as situações são mais reconhecidas a nível do país da incapacidade de fazer uma articulação correta e da necessidade e aquilo que são a disposição de São Pedro Sul A sério, senhor vereador é que eu estou a achar muito esquisito realmente isso é que o senhor teve a oportunidade para ajudar a desbloquear a situação da estrada vai das termas para vouzela e também nunca vi nada e aliás o senhor secretário de Estado aliás o senhor secretário de Estado quando a sua campanha eleitoral até ele tinha feito uma promessa nesse sentido não sei como é que o senhor que estava cá não sei como é conseguiu desbloquear isso se era assim uma pessoa tão influente e com tanta capacidade tivesse desbloqueado a situação tivesse desbloqueado a situação e depois também quero dizer mais eu não percebo como é que a Oliveira de Fratos começou o processo da escola depois de São Pedro Sul e a Oliveira de Fratos que tem a escola e a Oliveira de Fratos e o São Pedro Sul não tem e o São Pedro Sul não tem veja a lista veja a lista está aqui no diante da república e que dá o senhor o senhor não menta não menta não menta vamos aos factos concretos é a questão essa questão das ilegalidades e tribunal a Câmara também foi condenada agora para avisar a tela para pegar-nos duas faturas trabalho que não foi executado sequer no estádio da pedreira e que vem do vosso tempo não é agora eu vazei em pareceres técnicos aliás apareci convosco e portanto estou de consciência tranquilo o senhor se quiser denuncie que é a sua prática comum agora relativamente o facto só para concluir a questão da escola e eu humildemente disse no início ao professor Rogério eu não percebo dar educação agora os fatos são estes o governo era PS e as duas câmaras eram PSD Oliveira de Frados que tinha uma escola não tão antiga e com menos alunos conseguiu 17 milhões São Pedro Sul conseguiu zero teve que pagar outra escola e de Oliveira de Frados teve a básica de borla mais a questão do governo em 2011 o governo mudou se o problema estava no governo os senhores tiveram em 2011 até finais de 2013 para resolver o problema então o que é que estão a dizer para o parque escolar o senhor não sabe então agora também não há parque escolar então não há mais obras não vai por aí não vai por aí não sei meus senhores o senhor é muito esperto o senhor é muito esperto deste conselho o senhor tem que ver para que as pessoas fiquem esclarecidas está aqui a voz já passou de meio doce já chegou ao canal agora de seguida está em Aroca ao senhor presidente não de seguida a voz chegaram o senhor sabe ler o senhor quer ler aqui qual é a história o senhor Adriano diz que não sei ler de forma muita melhor não vou ler nada porque comprovou isso já comprovou eu vou pôr a votação se há a palavra o senhor presidente já toda a gente sabe já toda a gente sabe agora bem ponto 6 posto à votação o que está aqui o que está aqui para ser posto à votação é a intenção é a intenção de se meter uma ação judicial contra o Estado alguém vota contra? alguém se abstém? duas abstenções? três abstenções aprovado por maioria eu voltava aqui atrás havia os serviços administrativos colocaram aqui o assunto que diz respeito à dona Filipa Mendes como se fosse um assunto para ratificação e efetivamente o assunto não é para ratificação tem de ser discutido dona Filipa eu dava-lhe a palavra no sentido de poder esclarecer aquilo que se pretende aqui ou seja aquilo que estava aqui para falar no início vai poder falar agora se quiser está bem? porque estava aqui mal colocado na ordem de trabalhos aqui na pasta estava em um sitio errado é um contato que já existe entre a Câmara Municipal e a Estação de Serviço São Pedro desde o Salvoeiro há uns 60 anos atrás em que o meu pai à altura gerente foi abordado por um engenheiro da Câmara ou por alguém da Câmara para ceder aquele espaço que conseguirem ver aí o espaço aqui para cederem um espaço que existe onde está aquele portado para uma paragem de autocargo de forma a que os autocargos pudessem parar ali e é onde neste momento se apanha o autocargo entretanto esse contrato nunca foi posturido e a paragem de autocargo está lá e a minha intenção é que efetivamente se façam um contrato comodado posturido em que não há não há despesa nenhuma a câmera a ter mas faço questão de que haja o que acontece os 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 autocargos neste momento não podem estacionar lá normalmente o que é que acontecia chegava às nove da noite o autocargo ficava ali estacionado até ao dia seguinte às seis e meia da manhã ou sete da manhã quando saíam e a câmera tinha um sinal de convite estacionar à exceção dos autocargos mas curiosamente essa essa o sinal de à exceção de autocargos foi retirado e os autocargos deixaram de poder estacionar lá à noite para no dia seguinte de manhã saíram e mesmo assim muitas vezes acontece que os autocargos estão para estacionar e estão lá carros estacionados e carrinhas e de outras pessoas e então a minha proposta à câmera existe este contrato o terreno é nosso nós continuamos a ceder esse terreno à câmara com a condição efetivamente de ser um serviço público de ceder para o autocargo por causa da câmara não concordar então efetivamente nós vamos fechar o local e pronto e vocês metem a paragem de autocargo ou não precisam qualquer tudo muito bem alguns srs. vereadores precisam mais alguma informação sobre este ponto consta a votação alguém vota contra só queria desculpa dar-nos parabéns por esse contamento que é uma típica de cidadania que ajudam as pessoas e acho que é importante que haja gente que peixe também nos outros com certeza que a gente não precisa apelhar ali o autocargo sem espaço para que os outros fiquem para baixo alguém se abstém aprovado com unanimidade passávamos então ao ponto sétimo colocação da ambulância de suporte imediato devido no centro de saúde de São Pedro do Sul realização de obras de adaptação no edifício alguns dos senhores velhos precisam de alguma informação sobre este ponto posta a votação alguém vota contra alguém se abstém aprovado com unanimidade oitavo proposta de alteração ao protocolo segurado com a EDP para a concessão de distribuição de eletricidade em baixa tensão algum dos senhores vereadores precisa de alguma informação sobre este ponto posta a votação alguém vota contra alguém se abstém aprovado com unanimidade nono pedido de isenção de pagamento de taxas apresentado pela Associação Cultural e Recreativa de Negrelos respeitando ao desfile carnavalesco algum dos senhores vereadores precisa de alguma informação sobre este ponto posta a votação alguém vota contra alguém se abstém aprovado com unanimidade décimo pedido de consolidação de mobilidade intercarreiras apresentado pelo técnico de informática Pedro Miguel Dias de Almeida algum dos senhores vereadores precisa de alguma informação posta a votação alguém vota contra alguém se abstém aprovado com unanimidade décimo primeiro pedido de consolidação de mobilidade intercarreiras apresentado pela assistente técnica Cláudio Sofia Lopes Costa algum dos senhores vereadores precisa de alguma informação alguém vota contra alguém se abstém aprovado com unanimidade décimo segundo segundo a alteração ao plano de diretor municipal sobre o PSU retificação da deliberação 203 de 2016 de 26 de abril algum dos senhores vereadores precisa de alguma informação alguém vota contra alguém se abstém aprovado com unanimidade alteração ao plano de diretor municipal de acordo com o decreto lei número 165 de 2014 5 de novembro algum dos senhores vereadores precisa de alguma informação posto a votação alguém vota contra alguém se abstém aprovado com unanimidade décimo quarto alteração ao regulamento municipal do urbanismo identificação fiscalização e taxas retificação de inês e de tidões na publicação alguns dos senhores vereadores precisam de alguma informação posto a votação alguém vota contra alguém se abstém aprovado com unanimidade exposição sobre o prédio urbano em mau estado de conservação na rua serpapinta em São Pedro do Sul aqui a proposta é no sentido de criarmos uma comissão de vestuaria alguém vota contra alguém se abstém aprovado por unanimidade décimo sexto pedido de reserva de sepultura alguns senhores vereadores precisam alguma informação alguém vota contra alguém se abstém aprovado com unanimidade desculpe nosso presidente aqui é a reserva não é? mas eu li e... pede para dizer que foi uma campanha que ficou válida não é? ou não é isso? é mas é de família mas ficou não fizeram reserva aquilo é... é a campanha da mãe é uma litígia de família digamos assim que existia a campanha de uma mãe há dois casos neste ponto são dois casos mas o Estado eu refiro-me àquilo que uma vez que ficou válida que é compulsivo mas é de descendência de família só que nas partilhas não haviam entendido mesmo este é uma exceção por isso é que vem aqui à Câmara neste tipo de exceções décimo sétimo pedido de exceção de pagamento de taxa de ocupação na via pública com canos processo de 2016 temos aqui uma situação que provavelmente poderá ser considerada justa agora fala-se aqui em acordos verbais doutor Matos acordos verbais há mais de 6 anos só pode ser considerada justa se realmente o alargamento que foi feito da via foi para cima do ciclo que o senhor passava com os canos portanto ele passava com os canos de qualquer abel não tinha que pagar nada a partir do momento em que se deu à Câmara começou a pagar só que isto vem desde dois mil está há 15 anos ou 16 anos que está assim e digamos que a exposição não é consistente não se diz com quem falou nem quem é que disse que sim com quem é que foi negociado ele paga 15 euros por ano de taxa de passagem dos canos de qualquer maneira se deu terreno à Câmara mas a Câmara fez-lhe um mundo bastante dispendioso agora não é fácil primeiro averiguar quem autorizou quem não autorizou quem disse que que fazia a autorização da passagem sem pagamento vão 16 anos então a proposta é averiguar-se melhor Sr. Girão averiguar-se melhor a situação verificando-se com quem é que foi feito este acordo verbal quanto poderá ter custado o muro que foi executado quanto poderia valer o terreno surgirão o ponto 6 e 7 é para a aprovação em minuto e o oitavo 6 e 7 e o oitavo e o nono agora bem décimo oitavo pedido de atribuição de tarifária e social a proposta é seguir o parcerio técnico alguém vota contra alguém se abstém aprovado com unanimidade décimo nono pedido de isenção de pagamento de tarifas de resíduos de solos urbanos a proposta é também seguir o parcerio técnico alguém vota contra alguém se abstém aprovado com unanimidade vigésimo procedimento para a contratação da imparitada e valorização conservação e reabilitação das termas humanas de São Pedro do Sul aprovação do relatório final da fase final da apresentação das propostas alguém vota contra alguém se... posso fazer um parênteses aqui eu acho que os seus vereadores deviam fazer uma declaração de voto a dizer que é uma obra de solóio de porta ainda não está feita depois de focar estarei para o felicitar agora o governo que aprovou isto a sua memória também quem fez o acordo foi o governo que fez só posso ter sido ao senhor vereador o senhor já é a segunda vez que ouça essa conversa eu quero dizer se alguém tem mérito nesta obra sou eu e o doutor Matos honra seja feita a quem tem mérito desta obra se realmente o governo se realmente o governo concedeu ou não o governo concedeu da mesma forma que tem que conceder a todas as outras autarquias fosse este governo ou fosse esse outro qualquer que apresentasse a candidatura como deve ser posso lhe dizer que foi a primeira obra a ser preparada a nível de região CIM ao contrário daquilo que o senhor também disse foi a primeira obra a entrar a nível de toda a região CIM é uma obra que neste momento está para ir para a fase de entrega ao Tribunal de Contas uma obra complexa que como disse e digo mais uma vez fui eu e o doutor Matos conseguíssemos que esta obra fosse realizada no Conselho de São Pedro do Sul honra ao mérito e honra a quem trabalhou para isso e também à diretora regional à doutora Celeste Amar o senhor não sabe nada da história pois não o senhor é que sabe o senhor aliás o senhor já aqui disse o doutor Pedro o senhor sabe tudo o que diz respeito ao Conselho de São Pedro do Sul e por ser tão esperto e tão inteligente é que nas eleições perdeu-as da forma que foi é tão esperto e tão inteligente ponto vigésimo ponto vigésimo ponto vigésimo primeiro isto é para aprovação em minuto vigésimo vigésimo primeiro pedido de apoio e materiais de construção para a relação de obras na sede apresentada pela Associação de Seguridade Social Grupo Recreativo e Cultural de Formontelos eles estão-nos aqui a pedir algum material ainda para mais a escola é pertença da Câmara Municipal alguém vota contra? alguém se abstém? aprovado por unanimidade também aprovação em minuto a sugerirão vigésimo segundo atribuição de subsídio da atileira à Associação Recreativa Desportiva e Cultural de Lourosa Santa Cruz da Trapa propõe-se a atribuir um subsídio de 250 euros mais a insensão mais o palco que se solicita sendo eles nas condições como são para todos sendo eles a trazerem e a levarem e a montarem o palco alguém vota contra? ao Sr. Presidente se me permite eu vou dar aqui uma sugestão é tem provavelmente penso que este é o primeiro pedido para para 2017 ora os subsídios era tradição nesta casa atribuir-se 500 euros para a realização do festival desculpe desculpem sobre o que estou a falar e depois quando veio a crise eu reuni aqui com as pessoas e expliquei nós não temos possibilidades de vos de continuar a dar 500 euros portanto para vocês manterem a vossa atividade aquilo que nós conseguimos fazer o sacrifício tem que ser dividido por todos são 250 euros não temos condições uma vez que o executivo parece estar com alguma folga financeira parece que pelo menos evidencia isso eu acho que para que nós consigamos manter esta área que tão importante é da nossa cultura na nossa sociedade acho que estava na altura de voltarem outra vez eu propunha que os subsídios para o ano de 2017 passassem a 500 euros pois é se fosse o senhor vereador a pagar estávamos em crise aliás a crise foram os senhores que a criaram porque a dívida que está ali senhor vereador aquela dívida e olho para lá senhor vereador não olho para mim porque eu agora só estou a falar para falar a São Pedro ainda não cheguei a falar amanhã ou se nem ao Candal mas a dívida que está ali e a crise foram vocês que a criaram está a perceber e ainda não saímos da crise a situação está melhor do que o que estava reduzimos a dívida para metade mas temos que reduzir mais isto é como na casa do senhor o senhor se na sua casa continua a ter muita dívida se os seus filhos chegarem a casa e disserem que querem um Mercedes você ofereça-lhe um Fiat e fica muito bem é uma motorizada e nós ainda não estamos em tempo disso numa altura em que temos a rede de saneamento apenas em 30% 32% em que temos problemas de água em que temos problemas de qualidades de água temos que melhorar primeiro antes de festas e festinhas quer dizer o senhor há bocadinho acusávamos das festas e festinhas então o senhor agora quer dar mais dinheiro para as festas e festinhas o senhor contradiz-se então o senhor diz que nós gastámos muito dinheiro em festas e festinhas então agora vamos ajudar os ranchos vamos ajudar as festas para gastar mais dinheiro nas festas não senhor vereador temos que controlar a despesa temos que controlar a dívida neste momento a situação é muito melhor como o senhor pode olha para ali olha para lá veja os números a situação está melhor mas ainda há muita coisa para fazer ainda há muitas necessidades básicas sabe senhor vereador é que há conselhos que têm o saneamento a 100% há conselhos que têm água a 100% e nós estamos muito longe enquanto isso acontecer nós temos que ser equilibrados tem que haver dinheiro para festas e festinhas e tem que haver dinheiro para iáguas e para saneamento agora pode falar senhor vereador muito bem ora senhor presidente já lhe disse que fui eu que reduzi reduzi o pessoal que tivesse da terra fui eu que propus não vá por aí não vá por aí é que não vai a lado nenhum portanto fui eu que propus a essa redução hoje o que tive concordou e as pessoas claro não tiveram outra alternativa se não aproveitar o pouco de comida agora é assim o senhor revelou não conhecer digamos a essência da nossa cultura porque o problema do reiço independentemente deles alegarem aqui a realização de um evento que é o festival folclore eles têm muitas despesas eles precisam de trajes eles precisam de comprar instrumentos que vão se deteriorando eles precisam eles têm uma despesa bastante grande portanto eu acho que para que nós consigamos preservar as nossas tradições a nossa cultura o senhor está a baralhar tudo eu não estou a descorte nas festinhas e nas festenças por exemplo andou aqueles kits que já falei nisso que não tem utilidade rigorosamente nenhuma com o dinheiro que estou nisso e com certeza que vai estourar ainda mais se calhar dava para aumentar o subsídio aos reis folclóricos porque eles merecem mais dinheiro e já lhe disse não faz nada do que aquilo que já se fazia antes portanto a inflação se calhar subiu e foi ao contrário está na altura o executivo tem dinheiro e portanto tem dinheiro portanto tem dinheiro portanto avanço com o aumento do ao senhor vereador eu quero lhe dizer que essas situações que o senhor vereador falou na aquisição de instrumentos aquisição de roupas edição de cds o senhor sabe perfeitamente que essas ajudas têm sido feitas aliás ainda há pouco tempo foi atribuído aqui um subsídio ao reino de folclore catileira para editar um cd o senhor sabe disso ou seja há situações pontuais mediante as atividades das associações e dos ranchos que são atribuídos subsídios pontuais para essas mesmas atividades que não têm nada a ver com estas está na hora de subir para 500 euros aqui só um aspecto já que falou na essência das coisas também a essência dos procedimentos porque é que não falou nisso quando foi da aprovação do orçamento e plano para 2017 e fala agora nessa altura em que se absteve e não se pronunciou sobre nada dizia atenção que nos subsídios às coletividades deviam aumentar o valor para dar 500 euros porque é que vai falar nesta altura vamos acabar com a demagogia eu falei de uma coisa concreta um documento que veio ali e eu deparo-me com ele e faço uma proposta agora quer dizer estamos à aprovação do plano de orçamento e vou lá agora lembrar-me com o amor de Deus sejamos honestos com o mínimo muito honestos sermos honestos é sabermos precaver em outubro de 2016 os gastos poderemos ter em 2017 e isso o senhor não o fez agora não é chegar nesta altura do ano e dizer assim agora vamos dar mais aos ranchos e depois quando chegar a julho e agosto quando outros ainda não solicitaram apoios nessa altura depois não vai haver para os outros porque entretanto o orçamento está esgotado está a perceber senhor vereador é assim que se gera as coisas é precavendo as coisas com decedência e se isso não foi feito em outubro do ano passado poderemos pensar nisso a partir de outubro deste ano para o ano que vem posta a votação alguém vota contra alguém se abstém aprovado por unanimidade 23º se não estou enganado proposta de concessão de apoio financeiro no âmbito da atividade de 14 freguesias e 14 experiências a realizar em 2017 alguém vota contra alguém se abstém aprovado por unanimidade 24º pedido de cedência das instalações de teatro Jaime Garalheira apresentado pelo Sérgio e Corpo de Teatro Popular alguém vota contra alguém se abstém aprovado por unanimidade 25º pedido de colaboração do transporte do utente apresentado pela Associação de Socialidade Social de Lafões alguém vota contra alguém se abstém aprovado por unanimidade muito obrigado pela vossa presença dou como encerrado esta sessão de hoje Obrigado